Boa noite, nós somos o LACE, Laboratório de Agenciamentos, Cotidianos e Experiências, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UF, liderado pela Joana D'Arco Fernandes Ferraz. E hoje a gente vai fazer um cine-debate aqui com o filme Camponeses do Araguaia. A gente vai ter duas convidadas super especiais, que são a Áurea Cardoso e a Vitória Graboz. Vou trazê-las aqui para vocês. A gente vai assistir o filme e logo mais vamos abrir para perguntas, para debates. O filme faz parte da terceira mostra virtual de cinema e ditadura. Se chama Camponeses do Araguaia, a guerrilha vista por dentro. O documento foi produzido pela Fundação Maurício Graboz e OCA Comunicações. E mostra os camponeses que vão tratando da amizade com os paulistas, que eram como eram chamados os militantes do PC do B, que lutaram na guerrilha da Araguaia durante a ditadura. E os camponeses vão revelando as atrocidades cometidas pelo Exército Brasileiro na região entre o ano de 72 e 1974. Então, quero convidar aqui primeiro a Joana D'Arco, Jorge Oruella, que é do LACI, Victoria Graboz e Áurea Babassu aqui com vocês. Todo mundo aqui na área. Boa noite, Joana. A Joana D'Arco é professora da Sociologia, do Programa de Pós-Graduação, e foi criadora do LACI. Jorge, também é do Laboratório. Vitória, Vitória, Vitória Graboz. Vou abrir esse microfone aqui, Vitória. Vou seguir. Só um instantinho, gente. Problemas técnicos. A Vitória Graboz, ele é membro do colegiado do Grupo Tortura Nunca Mais. e também é parente de três desaparecidos da Guerrilha da Araguaia. E Áurea Babassu, ela é psicóloga e doutorando em Psicologia na UF. E também é da região do Araguaia. Nasceu lá e veio aqui para o Rio de Janeiro para estudar aqui na UF. Então, agora a gente... Vou passar a palavra aqui para a Joana. Vocês podem se apresentar rapidamente antes de a gente começar a apresentar o filme. Boa noite a todas, a todos e a todes. Estou com muita alegria que a gente chamou a Áurea e a Vitória para esse bate-papo. O Jorge está aí junto com a gente. Depois o Jorge se apresenta aí. Fala o que você faz. Nesse primeiro momento, então, a gente vai passar o filme, né, Carlos? E depois... Mas agora a Áurea e a Vitória também vão se apresentar, né? Dar um oi para todo mundo, né? Seria isso? Exatamente. Agora o Jorge se apresenta. Claro. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Isso aí. Vai, Jorge, se apresenta aí. Bom, boa tarde para todos, para todas, para todos. Esperando todo mundo esteja bem, né? Mesmo a situação que a gente tem. Vocês estão se cuidando. Eu sou o Jorge. Sou um dos últimos, sou um dos mais novos integrantes do LASSE. Sou doutorado em Educação Matemática na Unesp Rio Claro. e me foco não só de pesquisa, mas de vida, né? Estar junto às comunidades, aos povos indígenas. Atualmente, junto aos Guarani Kaiowá, aqui no Brasil, mas, em geral, junto aos povos indígenas da América Latina em geral, estamos aqui hoje para acompanhar a conversa, para delatir, para aprender. e seriam muito bem-vindos todos, todas e todos. Aí passo a palavra para a Vitória, para a Áurea, que se apresentar primeiro. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Agradeço a Joana, minha companheira, de companheira militante do Grupo Tortura no Camargo do Rio de Janeiro. É uma grande alegria que estou aqui debatendo ao lado da Áurea. A Áurea é também militante do Grupo Tortura no Camargo do Rio de Janeiro, né? Você tem sumido, está um pouco sumida porque está fazendo doutorado, a gente entende, primeiro fez mestrado, está estudando muito, então não está podendo participar assim, mas é bom que ela estude, é muito bom isso, mas está sempre com a gente de coração. É muito bom a gente falar sobre a guerrilha nesse momento tão difícil que o nosso país está vivendo. E eu sei que esse debate tem como foco os alunos de graduação, depois de graduação da UF, assim mesmo, como alunos do ensino do segundo grau de escolas públicas. Então, as pessoas precisam conhecer a história recente do Brasil, que se conhece muito pouco. Então, vamos ver o filme e vamos conversar a respeito da luta, eu vou focar mais na luta dos familiares de mortos e desaparecidos, dos guerrilheiros do Araguaia, sobre a sentença que a gente ganhou na corte, que o Estado brasileiro foi condenado, a nossa luta, como tem sido até hoje. Então, vamos... É isso. Mais uma vez, muito obrigada, Joana, e a todos os membros do LACI que me convidaram. É uma honra, Vitória, para todos nós. Assim como a Áurea também. É uma honra para todos nós. Boa noite a todas, a todos. Quero agradecer, inicialmente, pelo convite, pelo grupo, em nome da Joana, pelo contato, pelo convite carinhoso. sempre bom ter essas frias amorosas, alegres, coloridas, né, Joana? Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui junto com a Vitória, que é uma pessoa importante para a minha vida, uma das responsáveis por eu ter entrado no ano de estrado, estar fazendo doutorado. Então, muito bom estar aqui. Agradeço pela presença de todas. A Brasília, que está aqui, que é minha orientadora no mestrado e no doutorado. É sempre uma grande parceira, uma encorajadora, né, desse percurso que eu faço, né, de... de reviver a história da Guerrilha do Araguaia a partir da moradora, né, de nós, enquanto moradores da região do Araguaia. Então, é uma versão significativa também, né, para contar essa história. Então, muito grata pelo convite. Muito bom estar aqui. Obrigado. agora eu vou botar aqui o filme para a gente assistir. Vamos que vamos. para a gente assistir. Tchau. 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 Eu nasci ali, já saí da colectinha, mas morava um bonitinho. Só que nós não morávamos um pouco as bonitinhas, nós morávamos, nós não usávamos cotovelo. Cotovelo assim, porque lá quem quer, tá? Aí em Balagô, nós viemos lá, fazendo a sua salão. Lá nesse tempo que não tinha dom de terra, a gente tirava do tamanho que a gente queria. Só era um lugar pra gente ir e pronto. Só que a vida que queriam ser perseguição na sua vida. E deram bala da lei rosa, cortava ela, ajeitava plantava, colhia o arroz, o milho, o feijão, todo o que tiver. Eu vim pra cá em 71. E saindo de cá, morava em Teratriz. E saí de Teratriz, vim aqui pra São Domingos do Araguaia. Ela morava no centro de mata. Então, depois que eu passei, ele tava desde três anos lá nessa terra, foi que chegou um outro vizinho. A gente veio pra cá, eu não sei nem que época que a gente veio, que a gente veio e ficou em Marabá, né? Eu fui vendedor de geladinho em Marabá, pequeno. Eu nasci na Roça, né? Criado junto com meus pais, trabalhando na agricultura e também meu pai, através da minha avó, né? Meu pai morava na cidade de Marabá e deu uma oportunidade pra gente morar com ela pra estudar, né? E a gente estudava, passava o período estudando, desde julho a gente retornava pra roça, pra passar férias. E agosto retornava, ficava até dezembro, dezembro a gente retornava, ficava três meses na zona rural de férias e ajudando os pais, né? Eu vim através da Transamazônica, da abertura da Transamazônica, até, à busca de terra. Terra eu possuí logo antes, depois da guerra, depois do tempo que eu cheguei aqui na região das abórias, aí eu conheci, construí uma área de terra. Uma poça, no sul de Joaquim Cantuara. Aí a gente tem que ir trabalhando, porque, no seu caso, a gente tem que ir trabalhando na terra. Vem pra casa, aqui na questão, o pessoal mexeu em castanhas, nas matas, com troca de burro. Eu tenho uma escrava de burro, se dá uma menina que eu estenderei na escrava pra casa. Quem trabalha aqui no castanhão? Eu trabalho na burra, trabalho na castanha, trabalho no garimpo diamante, que aqui no livro é muito diamante, né? Eu trabalho no garimpo de cristal. A matéria desse pessoal, aqui na região, me via de castanha. Era castanhais grande, eu conheço castanhais grande nessa placa ali. E ela diga aí, tal padre, que quando era na época da castanha, o comandante entrava lá dentro, daí ele fazia a roça dele. Tranquilo. E eu toda a vida trabalhei de roça, trocando roça, derrubando, arrumando. Todos que vieram pra cá, vieram com essa atitude de explorar a terra. E todos eram pessoas pobres. Essa ressaca aqui, isso aqui era só gente que realmente... Quer dizer, foi realmente, quando acabou o garimpo de Abinagé, eles ficaram por aqui. Acabou o garimpo de Abinagé, eles ficaram por aqui. Acabou o garimpo da Mata em Chão, por aqui, eles ficaram por aqui. Inclusive, segundo informações, quando o Dordão chegou lá, ainda existia esse garimpo. A Mata em Chão Eu sempre viajava lá e eles falavam que eram os paulistas, sempre passavam lá com os animais carregados de mercadoria, vestidos de calça top, dentes, que é aquele sativídeo, revolvido lá. A Bahia de Coro Curtido, que cobria o carro, ela ficava só o fundo do carro de fora. Pessoas diferentes, dizendo que eram os paulistas. A gente não sabia o que eles estavam fazendo. Há muito tempo ele namorava lá, no nome do lugar dele, que lá chega com ele. Ele nunca moria com ninguém, fazia compra aqui na rua, voltava no animal dele, só que era a vida dele pra lá. Ninguém moria com ele, ninguém moria com a gente, ninguém moria com ele. Você sabe que na roça, no campo, assim, o vizinho não é tão perto, é sempre distante, e só que no final de semana que vizinho tem direito de visitar o outro vizinho, às vezes, e às vezes tem que sair do comércio pra comprar aquele da semana. Os nossos vizinhos lá, até o pessoal que era da Guerrilha, né? Que era, a gente conhecia eles como foi o nome de terra deles, né? Que era o Zezinho, a Alice, a Ana Maria, o Jó, o Zé Carlos, o Alandrino. É, tem de outros, né? A gente conheceu lá, que morou na próxima, na casa do meu pai, como vizinho. Eram um jovem bem parecido, um jovem muito decente. Inclusive, um dia, eu encontrei com a Sony Cristina. Aí, eu fico muito medo dela, porque ela estava cheia de arma, e eu nunca via aquilo. Aí ela chegou a falar comigo assim Por que você está com medo de mim? Por que você está tão Com tanta coisa assim Eu estou vendo aí tanta bala na sua cintura Só o ouvido do lado Revolto do outro Eu estou com medo mesmo Uma pessoa que nem você Estou sofrendo desse jeito Estou sofrendo vocês Vocês estão sofrendo com o assado Do governo E começou a falar E nós estamos lutando pela pátria Pela nossa liberdade Pelo minério Pelo ouro da Serra Pelada E pela ferrovia E vocês estão humilhados O atrativo de ter acontecido Os conflitos aqui Não foi só o difícil acesso Também aqui já era Uma região de conflitos De conflitos até anteriormente Mesmo fundiários Viajei do conflito fundiário Não é só dos anos 70 e anos 80 Anteriormente já tinha também Acho que esse contexto social Essa movimentação social Levada ao conflito Pelo direito Pelo que é escasso Alguns autores Também atraiu O pessoal do PCdoB A vida O PCdoB Por sua vez Achava que a resistência armada Tinha que seguir uma linha Aquela linha Digamos Próxima Do que defendia O chinês na época De você criar Vases de apoio em campo Amado apoio popular E a partir daí Você desenvolveria Esse processo De resistência armada Já conhecia essa região De pequenos E poucas vezes Daqui quando criamos Não imaginava Que em 1968 Eu ia voltar aqui Com outros companheiros Para lutar por liberdade O comunho da guerrilha Tinha no seu comando Uma comissão militar E um grupo de comando A comissão militar É como se fosse um pleno De um comando Digamos assim Essa comissão militar É baseada exatamente Nas experiências Do guerreiro De outros países Essa comissão militar Ela tinha um grupo De comandos E uma comissão Que era composta De várias pessoas Quem Quem, digamos assim Tinha O controle político Ou Em termos da hierarquia Do partido na época O papel político De comandar Essa comissão militar Era A comissão política Do partido A comissão política Que tinha como centro João Amazonas E na comissão militar Tinha como comandante Como centro O Maurício Cambói Você tinha figuras Também que respeito Como o João Amazonas Com o João Melar Com o próprio Aguiê Barolho Até o próprio O Zaldão O João Carlos Vaz Também Todos eles Realmente eram Figuras destacadas quadros experimentados, né? Mas o Grabois tinha uma característica, né? E o formava também, assim, diferente essa capacidade intelectual e a posição de liderança, e isso fazia, talvez, o dele um personagem que pode, deve ser destacado, como nós falamos na época dos fatos, Xambiwá, dentro da cidade de São Geraldo e São Domingos, Xambiwá era a cidade que oferecia, creio que, aquilo que os comunistas procuravam, por exemplo. Eles vieram para a região, despaçados de compradores de teto, compradores de castanhas, de pessoas que iam trabalhar no campo, né? E, certamente, quando decorreram o tempo, eles iam precisar de ferramentas, eles iam precisar de rutina, eles iam precisar de remédios, e Xambiwá já tinha. Muito, assim, não sexualmente, mas tinha algo que atendia a eles. A questão era para a altura, não. Eles tinham a banana, eles tinham, eles tinham a banana, eles tinham a magelka, eles tinham de tudo. Tinha o arroz, tinha o vinho, tinha o pão, tinha a galinha, tinha tudo. Ele não era pessoal. Ele não era pessoal de andar a galinha, um e outro, por nada. Dia em dia, eu ia comprar eles, eles compravam. Eu mesmo tropeei um e carregava umas cargas para eles. Eu tinha uma atropia de jumento. Jumento! Se eu era cavalo, era jumento, né? Eu tinha três jumentos e carregava aquelas cargas para eles. Ele comprava da vizinhança, da Gearha-mata, do pessoal. E o Luciano, hoje em dia, eu vendia medicamento, comprava, comprava legumes, recebia legumes, muitas vezes comprava um legume e trazia para vender o chandelar. Eles tinham negócio, eles tinham flores, eles compraram, eles vendiam. O pessoal ia lá direto, fazer compras, vender. Na época, eles vendiam na maçã um pouco, né? E eles compraram, compraram tudo. E vendia tudo também. Na média, ele dá. Na média, eu não vendia, dá. Não gostaria. Cuidava do povo, ele dizia de noite, qualquer hora, ele dizia para qualquer lugar que chamassem eles para cuidar de uma pessoa. Eles disseram, para mim, para a missa. Para mim, para a missa. Lá no Jair Lombar Moura, me perguntaram o Frejilho quem eram eles. E o Frejilho sabia. E o Frejilho disse, não, eles são boa pessoa, eles não medem com ninguém, eles são, não se preocupe, eles são boa pessoa. Aí, eu disse, pois, abenço. Aí, eu vim embora da casa. Aí, o Jair Lombar Moura, que era em casa, disse, você conversou com o Frejilho, ele convenceu. E aquele filho, ele disse, não, ele disse que vocês são gente igual. Pois é. Pois agora, você não fica mais com medo de nós. Você diz que eu tinha. Deve ter mais medo de nós. Se ele me convidava, se ele gostava de me convidar, era um gozadão. Eu ia por cortesia. Mas não ia por menção nenhuma. Eu disse, chegou maravilhoso. Eu estava em uma reunião assim. Mas eu não me entendia daquele negócio dele. Só que eu chegava lá e estava tudo diferente. E era só aquele negócio. Falava com o mano, era assim, naquela época. E eu ficava com ele também, aquilo. Era uma coisa... Igualmente, até se ele tivesse me explicado aqui, ele estava. Tentei lá que eu ouvi. Ele fez amor também. Gostei muito deles. Depois, o amor é um pouco mais repolgido, né? Gostei muito deles, uma pessoa boa, dava muita atenção. Era um pessoal que não entendia de nada daqui, da região. Nós ajudamos muito eles. Ajudamos a trabalhar de roça, se pescar, mariscar, caçar com nós. Foi minha mãe que ensinou a fazer um beiju da tapioca. Meu pai se deu de pescar, caçar. Todas essas coisas. Andar de canoa no rio. Depois, meu pai nos deu acesso à orientação. Quando eu fiz, eu ganhei um pós-velho. Veio lá em casa. Me dizer que tinha chegado os paulistas. Não cheguei para fugir. Um enfermeiro. Um cabelo de dente. Um cabelo de dente. Não sei lá. Eu não vou precisar deles. Porque eu tenho até tudo pôde. E eu, como eu vivia também na cidade para estudar, fiquei mais ausente. Mas, quando eu vinha para cá, a gente também tinha um transamento, como foi ele. A gente nunca fez futebol lá. A gente jogava bola juntos. A gente jogava bola para a gente lá. E a gente gostava das festinhas, das regiões, dos festejos locais. E a gente fez só de um parque. Um com a comunidade. Era um tratamento muito bom. Era um convivência saudável, porque todo morador gostava dos GRV, né? Que na época chamavam paulistas, né? Porque eles tratavam das pessoas. Tinha muitos médicos. Eles tratavam até de lérgico, manioso, lochocevo. Eles tinham toda a estrutura. Tudo inteligente, né? E muita gente, a voz de Deus, era um guerreiro que curava as pessoas. Porque não tinha um médicão onde ia achar médico. Naquela época, por exemplo, nessa região nova, aqui em Varaguaia, a gente não tinha nenhuma assistência. É uma assistência pública, né? De prefeitura. Não tinha médico, não tinha essas coisas. E, na verdade, eles davam apoio, né? Quando as pessoas adoeciam, né? E eles tratavam. Aliás, nem só pra nós, como mais próximos, como ali. Quando a gente conhecia, eles serviram muita gente, né? Na saúde, na doença, né? Ajudavam. Naquele tempo, a doença maior, assim, nos pobres, se não fosse um acidente de facão, de bicho morder, era malária. Eles tratavam as pessoas, né? Eles tratavam as pessoas, né? Com medicamento da malária. E ajudavam a extraição de dentes, que precisavam. Até parte, elas faziam, né? Inclusive, a Nina dela, ela fez parte de uma mulher linda. Quando chegou esse pessoal da guerrilha, o Paulo, atendia as pessoas como um médico, depois chegou o Juca, a Tina. Aí, a gente, que eu morava na terra dele, eles eram de vida com a nossa, aqui no Pará. E a gente já morava mais tempo. Os vizinhos da região vinham pra fazer tratamento com eles, quando precisavam ficar voltando pra retorno. Aí, tem casa na minha casa, né? A minha casa, ela tinha, como que fosse, quase um hospital. Nós éramos um lugar de vizitos que tinha dentro da Mata da Amé. Nem tinha turma a botar meninos no colégio. Em Aragonã. Porque lá nós não tínhamos atraso, lá nós não tínhamos nada lá. Então, o que que nós fizemos? Ele chegava pra lá, aí trazendo aquela mulher sandita, que vem a Laura, a Dina, Maria Louça, que deram a ver a sandita. Aí, nós falamos com ele, Paulo, se nós fizermos uma escolinha, você pode, a uma professora, a um futuro de todo gosto, a uma professora. Aí, nós falamos com nós dois, com o meu mar, cortando o palco, cortando as madeiras. Eles ficamos, tiremos a palha, cuidando o colégio, tiremos, rachando uma saúda, tiremos o enchimento bom. E no dia da votação do Marcos, 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 aí foi quem a Júpiter, mexeu para o dia de Fim de Semana, o dia de Sábado. Aí, veio o Paulo, e veio o Fim de Semana, e veio o Júpiter, que era doutor, nos ajudava. Aí, nós falávamos tanto de um dia do colégio. E aí, a Aura, que era a mulher do Aní, veio esse vento, continuou lecionando. Nós já fazemos um ano, um ano e pouco. Aí, quando ele chegou esse pessoal lá, dizendo que ele era terrorista, que ela só me usou desespanhada comigo. E aí, eu não sei se era terrorista, porque eu não tinha leitei na testa. Eu não o conhecia, porque eu não sabia o que era terrorista. Lá na nossa região, nunca nem tinha ouvido ninguém falando desse povo de terrorista, dentro do nosso Brasil. E aí, nós falávamos terrorista, terrorista, terrorista. Mas terrorista, eu acho que ele não era terrorista. Porque a fala mesmo não era enrolada, é fala brasileira igual nós. E eu acho que no nosso Brasil não tinha terrorista, não tinha no gênio terrorista. Aí, a gente entruzou junto com eles, e aí que a gente conversando, eles falavam o que que estavam fazendo lá. O nome puxou essa fala psicológica. E eles estavam estagiando, e estavam fazendo assim um tipo de seu lado, do pequeno, porque o centro pequeno era estabilizado, que naquela época era o estado militar, né? A gente tinha coisa pouco, inclusive, a minha mãe que fazia comida por sangue. E quando eles foram, eu entro com a neta aqui, eles arrumaram a casa lá para ter sanitário, eles passaram lá em casa, com o saco nas costas, caminhando meio de capondo, né? E aí, de lá das janelas, eu estou vendo vocês. Eu olhei na frente aqui, olhei. Estava a porta. Aí encostaram lá para trás. Aí almoçaram, aí vieram para trás. Aí botaram o militar para correr, queimaram a barraquela de pára, que não tinha a conexão minha. Aí voltaram por lá de novo. Tornaram a almoçar, e foram lá para chegar com o jeito. Aí eles vinham, mas a gente não via, eles vinham de dia. De noite, eles passaram todo dia na minha porta, todo dia. Pedindo água para cada um. Dava água para cada um. A gente ficava meio de pratidão na porta. Esperando. Cada um pedia água, a gente estava. Aí secava o pote. Aí eu digo, amanhã a gente, de novo, eu pego quando ele envolveu o papa cheio. Nós tínhamos amizade lá. Eu comprei muito cartão no mundo desse, trocado no mercado. Era assim, nossa relação. Então a gente estava jogando o peixe, a caça. Eles andavam com a gente pelo mato. Cartão, eles queriam saber da mato, queriam saber do rio, queriam andar com a gente. Depois comprava um motor e nós andávamos com eles no motor, sei lá, pra cá, pra Marapá, pra todo lugar. A gente andava com eles e ensinava o que a gente sabia da que deveria andar. Me acompanhava aí toda vez. Fazia bom dar comida pra eles. Queria deixar de comer. Fez muito vento na mata aí, ó. Noito. Só pra dizer. Se eu me deixei em lugar pulando assim, assim. Eu pegava ele de noite. Levar pra essa tarde de noite aí, pro dentro da mata. Uma tarde cobra. Comia cobraçada. O que vocês faziam com eles? A gente ficava em casa, boca da noite. Almoçando, jantando, quer dizer. Quando eles chegaram, uns 30 pessoas chegavam aí. Aí dizem, não, não pode ninguém. Não pode mais ninguém. Ninguém tinha bebê. Aí eles dizem, não, porque nós queremos comer. Aí o padre depois pode comer. Aí ele dizia lá na panela uma vez. Aí meu avô até um garotinho mandou a pimenta e passou por ela bebendo água. É, eu não tava de pimentão e de peixe. Aí ele ficou por lá e vazou. Levou até uma palina minha de plástico vermelho. Sumi do mundo. Só tá na vida dele. Aí eu tava lá, vamos fazer aqui. Tava no jantar. Aí ele ficou lá em Barra Vista. Chega a parrafinha. Eles todos indo. Aí ele ia lá pra casa. Aí ele, não, eu vim pra cá. Nós conversamos à noite. Aí eu fazia a janta, nós jantamos, sabe? Aí a Cristina ia ler romances. Romances que tem romances que viam tudo. Quem não acreditar, corta o pescoço com o sacão e leva nos cadeirões. Ele dá sério de pedido. Ele também leva. Inclusive, ele tinha um romances que eu avantei no nome de Deus. Ele escreveu na mão, né? Um canelinho pequeno. E esse romances eu deixei na palha da casa, que já sei numa casa. Com prazerão de tudo. E esse romances, foi até feito um romances aqui em Marabá, mas não é do jeito que tá o romances lá. E um pouquinho dos trofes ainda me lembra ainda do romances. Ele dizia assim, olha. Vou falar sobre o Brasil, da pior situação. Do caponesca do norte, que esse ano valente forte ainda passa a frição. Aí, se um eleitor me demitindo, pegue a língua, corte a facão, jogue dentro do caldeirão para ser pintor de frente e comido pelo caldeirão. Aí tem mais esse trofe que fala dos castanheiros também, né? Os castanheiros, os trabalhadores. Na época, o patrão botava o trabalhador para trabalhar. E, no final, parava com uma bala de trinta e o trinta e o trinta e o trinta e o trinta. Porque tinha os pistoleiros na região, né? Então, com eles, eles eram contra isso. Não dizem o que que é isso. Mas, sete três. Eles me apareceram lá no meu barra, caro. E aí... agora é... Sonha... É o que tem. Lá foi que eles realmente vieram e me dizia a finalidade deles. Até o momento, eu não sabia, mas o exército já tinha dado a primeira emboscada. E eu perguntei para ele assim, mas rapaz, não é vocês ainda estão aqui? E se você tivesse de fora da recha, ele nunca mais me falava. Ele disse, não, nós continuamos aí na luta. E eu perguntei para ele assim, mas não tem como voltar para a cidade, ele não tem. Para nós agora, só tem dois canos, ouvido ou bosta, aqui. Mas com o tempo da guerra, nós chegamos, aí nós ficamos barulhados, lá lá e lá lá. Foram três campanhas de cerca e aniquilamento, assim chamadas, com a mobilização de contingentes militares maiores do que foi para a Europa, ou participação na Segunda Guerra Mundial. Então, foi um contingente maior. Esses contingentes, eles foram conhecendo. A primeira campanha de cerca e aniquilamento, eu acredito que eles envolveram em torno de 5 mil pessoas. Quando o exército apareceu, com o pessoal do Inca, a primeira vez, eu não recordo muito, a gente vai esquecendo. Aí que foram embora, aí, passou uns dias, ou uma semana, tornaram a voltar, eles vieram como paisã, né, como pessoas do Inca. Aí voltaram, quando voltaram, foi com o exército, pegaram o meu pai. Ficaram uns oito dias lá, nem em casa. Já os polistas aqui não correram, aqui eu zumei tudo, sabe? Quando eles chegavam lá. Aí, quando eles já resolveram sair, eles levaram. Daí, agora, você vai até Marabá, contar uma história com aquele pessoal. O pessoal. Marabá na época já estava cheio de soldados, né? Só que ninguém sabia que era soldado, que era major, tinha major, tinha coronel, tudo bem, tem Marabá. Mas ninguém sabia quem era. E eu passei a noite conversando com eles, pô, mas eles não disseram quem era e nem eu sabia com quem estava preso. A gente não sabia se estava vivo, se estava morto, aí desespero na família em tudo. Aí, antes disso, o pessoal lá, o Paulista, começaram a sumir, né? Como fosse o misto deles, que passaram, acho que o Jorge, o José Carlos, a Marabá, a Maria, que iam morar no centro da mata, né? Tinham tido a terra lá, tiraram a terra e iam para lá. Aí, mas vocês vão deixar saudade, quanto tempo, né? Deixar gente. Não, mas a gente volta. Na primeira vez, eles contavam com um contingente, não é muito grande. Não entendem que eles foram descobrindo as dificuldades que teriam, esse contingente foi aumentado, mas ele, esse aumento, ele é um aumento mais quantitativo que quantitativo. se baseiam muito em recrutas, ou em soldados que não tinham experiência no combate à guerrilla. Isso leva a que muitos deles, tal de que caem na mata, ficassem assustados, preocupados, porque eles não conheciam a mata e não sabiam o que eles iam enfrentar. Quando foi às seis horas da casa, foram lá na hora de chegar no militar, já em procura deles. Aí chegaram, atacaram na minha casa. Olha, eles atacaram lá, seis horas, foram lá na casa deles, mas não tinha medo, mas eles pegaram as coisas que tinham medo, daí mandaram colocar tudo na casa no outro dia. Eu quis tocar tudo na casa no outro dia, com as coisas que tinham que ficar na casa. Queimaram as casas, queimaram o único de roça, queimaram tudo. E queimaram tudo, eu não fiquei. Fiquei com as calças cortadas aqui, me carregaram, ajudaram a cair da capa de maras nas costas, dentro da mata, que ele levou a sua mata para cair da capa de maras. Calçaram uma cortina dela, o pacou o reino para o grado do grado, e só uma compra eu fiquei com ele. E a mulher, eles mandaram sair seis horas de casa, com sete crianças, com uma bolinha no braço, com uma bolinha no braço, com 14 dias de nascido. E os outros caminhões de ladadinho foram para a casa de outro vizinho, e eles ladaram o povo na casa, queimaram tudo. São Jorninha mandaram isso aí, que dizem que iam fazer uma visita lá na casa. Real! Fomos lá no lindado, é para sair da casa. Ladaram o povo na casa, queimaram tudo, tudo o que tinha feito, não foi tirado nada, nada. Eu tomo a criança, a mulher com a criança, eu tomo uma panela de comida, 3 anos na cadeia, para dar de comer, as crianças lá, com 14 dias de nascido. Aí quando foi cedo na casa, eles passaram, o filho estava passando de volta para saber se você estava passando por mim na casa. O filho estava passando por mim na casa, o pai estava passando por mim na casa, você estava passando por mim na casa, você estava passando por mim na casa, você estava passando por mim na casa. Aí que casa também estava na casa, o filho? A terra lá onde morava, e o dia já estava, e aí também que eu sei que eu morava ali, né, e aí ficaram então. Aí nós fomos para ele, aí chegou lá, ele comprando madeira, arroz, seriado, né, mais que nada, ele estava fazendo uma rastriação do exército. Aí passavam uns oito dias, eu desconfiaindo no nato, e disse, não, nato, tu não é comprador de madeira, não, nem de arroz, não é qualquer coisa aí que tu está fazendo uma rastriação, mas como, moleque, tu vai dizer isso? Ele disse, eu sei. Aí ele me falou que ele era do exército, que estava fazendo aquela rastriação, e ficou com a história, né, era mandado pelo governo federal, então eles iam fazer um homem baixo, do lado. O militar chegou, chegou o meu nato, o meu natal. Chegou lá em casa e gritou, ou de casa? Aí eu disse, sou de fora, cadê o marido? Eu digo, não está. Ele foi no São Domingo, onde foi estar? Hoje é domingo. Não estou me arrumando para entrar lá. Daí eu saí. Aí eu disse, pois é, vocês lá estão bem? Aí eu disse, vou nada. E vou nada. Eu não acabei atrás dele. Não acabei atrás dele, não. Aí eu disse, ah, meu Deus, o que foi que eu fiz, que eu vou vir à paz? Eu nasci, eu estava criado. Aí eu peguei a chorar. Aí nessa, a gente já me derreteu toda. Aí eu digo, ah, meu Deus, agora eu estou morta. Aí saí com a neném, chorando e gritando. Eles, olha, olha. Puta Mata está por aí. Eu digo, eles não estão aqui. Eles não estão aqui. Tá, tá. Eles estão por aí. Eu digo, só não. Se esse povo atirar em nós, aí a primeira que vai matar é você. A primeira que vai morrer é você. Nós vamos lhe matar. Não digo, meu bebê desiste. Toma ele. Vai matar tudo. Vocês duas. Aí volta lá, acaba com o resto lá e... Nós morremos, nós vamos ser mortantes. Aqui na igreja, que o primeiro passo que eu vi errado, que os soldados fizeram foi massacrar o padre Roberto com os olhos dele aqui. Eles quiseram arrancar os olhos do padre Roberto com o dedo. Era da cor dessa máquina. Isso aqui é redor do olho burro. A coitada da aula diz que mataram. Pô, só vi notícia. Mas eu não vi mais esse pessoal. Só vi, então, um dia que eles caíram. E vi, a reforma, ajudiei. O que eles fizeram comigo? Quer falar com o que ela deu? Aí ele diz, você está presa. Ele não é. Aí que é o mais certo. E presa em a cor. Aí me levaram para a cadeia, lá no chão de óleo. A gente pega o mar que tem. Aí me olhava o mar no meio do rio, rapaz. Aí me perguntaram se eu não tinha medo de morrer. Eu diria que se é para morrer, já tomou. Eu acho, eu não estou falando nada do exército, mas tem para mim que elas são terrorizacionais. É porque, ao pegar 69 homens, pessoas, um grupo de militar tremenda, e que eles, se fossem seus guias... Não pegavam ninguém, não. E os guias que foram seguidos do exército, eles primeiro apanharam, sofreram, foram chutados, espancados, judiar com o nível de barranha, foi do mal, né? E depois o exército aproveitou para botar na frente, para caçar o rumo dos gaílios. Porque se não fosse o exército, não achava ninguém aqui, não. Eu não esqueço o nome, mas teve mais gente que se envolveu junto com eles. O Zé Araroma Joana também, que foi pelo equipe do Piauí, aqui na Grava de Laje. Ele mora aqui na Cicada Alta. Eu vi os passando dois, um gemado. Mas quando o Piauí me debaixou a cabeça, eu vi a água descer. E eu me mantei. Ele saiu para de trás da rodoviária, que era uma operativa de cálula. Quando o Manoel Zimbardo trouxe a Rosinha do lado, a Fortaleza, eu vi também, que a guarda dele, porque ele fez isso. Que se fosse comigo, ele derrava o outro do Piauí, não entregava. A pandemia, a Rosinha, até mataram ela. Não tinha munição, teve a ferida dentro dele. Ele pegou, ficou a Saizal e entregou para o Geraldo. Não, a Saizal. O Geraldo era o delegado aqui. Eu estava saindo com a classe de uns três meses, que eu andava direto lá. Eu chegava lá um dia, mandaram caipões lá. Eles iam fazer um tiroteio ali, e bombardear aquela área ali, e ele era capaz de morrer. Eu morava sozinho, morava para crescer de mar. Aí eu tive que correr para perto da minha vizinha, que tinha mais perto, que era do Nino, era grande. E mais um outro, que eu me lembro, que era do Nino, que era do Nino, que morava mais perto. Ele era do Nino. Ele esteve assim. Aí eu fui lá para a casa de um rapaz, que tinha largado a casa do Nino, e ele tinha levado. Porque através do trabalho, eles nunca mais apareciam. Quando eu cheguei na minha propriedade, não tinha ninguém. E aí 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 Pessoal, estamos com alguns problemas técnicos. Já já o filme estará de volta. Mas, talvez, enquanto o Carlos consiga ingressar, a gente poderia comentar um pouco o filme por enquanto. O que vocês pensam, Joana, Vitória, Áurea? Eu acho que, como aconteceu alguma coisa e a gente não sabe, mas o filme já, como a Vitória está falando com a gente, o filme já deu um panorama da participação dos camponeses. Acho que a gente podia começar a Vitória falar um pouco, comentar um pouco. Até porque o depoimento da Vitória é muito importante. que ela está acompanhando, né, uma vida inteira, acompanhando essa questão. Porque ela teve o pai, Maurício Grabois, o irmão, o André Grabois e o marido, Gilberto, né, desaparecidos na Guerrilha do Araguaia. Então, Vitória, você pode iniciar? Sim. Como a gente já tem uma visão do filme, já deu assim, já foram mais ou menos uns 40 minutos, a gente deve continuar. Eu já vi esse filme umas duas vezes e toda vez que eu vejo, eu fico muito emocionada com a fala dos camponeses, né, dos moradores da região. Porque, através das narrativas dele, a gente vê a importância dos guerrilheiros naquela localidade, né, no sudoeste do Pará, né. No sudoeste de Pará e norte de Mato Grosso, hoje Tocantins. Porque as pessoas, a esquerda brasileira, tem uma visão muito distorcida da Guerrilha do Araguaia. Quando nós fomos pra lá, em 1980, os familiares, a primeira, a primeira expedição, a primeira caravana de familiares apoiados pelo Comitê Brasileiro pela Anistia do Rio de Janeiro e de São Paulo, apoiados pela OAB Nacional, né. E nós levamos jornalistas, foram jornalistas, foram padres, foram militantes da Pastoral da Terra do Pará. Um advogado, o doutor Paulo Fontelis, que é meu advogado, que mais tarde foi assassinado em Belém, próximo a Belém, na Grande Belém. E essas pessoas se ficaram assim, mudaram completamente a sua opinião. Porque a opinião que falava aqui, que na Guerrilha era um foco, sabe. Um foco assim, chegou lá um grupo de gente e... Mas não era eles... Nas falas, nas narrativas dos camponeses, a gente dá pra notar a importância deles ali. Um lugar muito pobre, isso, né, nos anos de 1970, e que não tinha nada, não tinha escola, não tinha assistência médica, nada. Os guerrilheiros chegaram lá e revolucionaram totalmente aquela religião, né, como eles chamavam os paulistas. No primeiro momento, eu... Já no início do... Já na segunda metade, em 65, eu fui pra região do Mato Grosso, junto com o meu marido, né, que era o Gilberto Olímpio. A gente foi morar numa cidadezinha chamada Guiratinga, que fica próximo a Rondonópolis. Hoje, Rondonópolis é a segunda cidade do Mato Grosso, né, no primeiro, depois de Cuiabá. Eu, com 20 anos de idade, cheguei... Era um lugar que só tinha garimpeiro, Rondonópolis. Cheguei, nunca mais esqueço isso. Chegamos lá, quatro horas da mãe de ônibus, uma coisa aterrizadora, única mulher, uma mulher jovem. Aqueles homens todos, assim, a gente, naquele lugar, dali a gente foi pra Guiratinga, que era próximo, porque fomos fazer o reconhecimento geográfico da região, se era possível que ali se iniciasse a guerrilha. Então, era um grupo... O meu grupo era de quatro pessoas. Gilberto, eu, Paulo Rodrigues, que é um economista do Rio Grande do Sul, que foi comandante do destacamento C, e o Oswaldão, que pra mim foi o grande líder popular da guerrilha. Oswaldão... E eu já conheci o Oswaldão, porque o Oswaldão era muito amigo do Gilberto. Oswaldão estudou engenharia na Tchecoslováquia, e o Gilberto também, eles largaram o curso na Tchecoslováquia, voltaram pro Brasil, pela transformação do povo, né? E o objetivo que a gente tem que falar não era a questão da democracia, era o socialismo mesmo, era implantar um regime socialista, sabe? Essa história que depois fica falando democracia, não, era o socialismo. Então, a gente... Eu fui como professora, Gilberto e o Paulo foram como cacheiros viajantes, não sei o pessoal jovem o que é cacheiro viajante, cacheira viajante, que é o cara que saia vendendo roupa. Eles tinham um jipe que comprava um roupa em São Paulo na 25 de março e saiam vendendo. E o Oswaldão, porque ele era um cara enorme, negro, né? Foi ser garimpeiro. Então, uma cidadezinha desse tamanho, que tinha 6 mil habitantes, eu descia, eu morava numa travessa, eu morava na rua principal da cidade, mas lá em cima, né? Com uma ladeira. A rua principal chamava João Pessoa, lá embaixo era o centro, você subia a ladeira onde eu morava. Às vezes eu descia para fazer compras no centro, se fosse, podia chamar aquilo de centro, e eu olhava o Oswaldão, ele olhava para mim, a gente se falava pelos olhares, a gente não podia um falar com o outro, porque eu era uma mulher branca, casada com um homem branco, um negócio engraçado, depois ela até pode falar, as mulheres jovens casadas eram chamadas de mulherzinha, e as mulheres velhas eram chamadas de mulher. Então, era uma mulherzinha, porque eu era muito jovem, tinha 20 anos, e tinha a cara de 16, era assim, mais engraçado. E a gente ficou ali naquela região durante quase um ano, e aí chegaram à conclusão que ali não seria o local da guerrilha, que teria que ser, e aí foram mais para cima, para a região do sudoeste do Pará e norte de Goiás, hoje o Tocantins. Então, a importância é, quer dizer, nessa cidadezinha era uma cidadezinha melhorzinha, não era tão ruim a cidade. E quando eles começaram a chegar no Araguaia, na região do Araguaia, a partir de 66, porque antes disso, eles também passaram o André, o meu pai, o Gilberto, junto com o João Carlos Rai Sobrinho, que é o doutor Juca, que tanto eles falam do doutor Juca, o doutor Juca era médico. Até esse ano, agora, no dia 24 de junho, o João Carlos completou 80 anos de idade. Imagina. E ele era um senhor médico. Eu tive em Porto Franco. O prefeito da cidade fez o hospital para ele trabalhar, para você ver a importância que era. Eu tive fazendo, em nome do grupo Tortura Nunca Mais, a coisa de um ciclo, vocês já não lembram mais, eu tive na cidade de Imperatriz, convidada pela Universidade Estadual do Maranhão, e de lá, os professores da universidade me levaram até Porto Franco. Isso... A guerrilha terminou em 74, em 2000, sei lá, 2010, 2014, já não lembro mais, sei que quase, muito mais de 30 anos depois, a sementinha plantada por eles estava lá. tem um centro esportivo que chama João Carlos Rai Sobrinho, e tem um centro cultural que chama João Carlos Rai Sobrinho, pela importância do João Carlos. O João Carlos revolucionou, ele operava. E aí eu fiquei sabendo histórias do João Carlos, que a gente não sabia antes, que às vezes tinham casos que ele não podia tratar e levava para as cidades mais próximas, que eram mais desenvolvidas. Eles ficaram lá dois anos e marcaram a presença dele também no Maranhão. E depois eles foram embora para o Araguaia. E no Araguaia não podia dizer que ele era médico, ele era considerado enfermeiro, o doutor Juca, que era o nome que davam para ele. Então, a importância desses jovens, todos os filhos, a maioria, filhos de classe média alta, a família do João Carlos e a família de classe média alta, lá de São Leopoldo, filhos de... Largaram as faculdades de medicina, de engenharia, largaram seus empregos e foram... Não quero dizer... Também tinha os operários. Tinha os operários e tinha também os camponeses, que tinham muitos camponeses, que tinham muitos camponeses que também eram no PCdoB e que estavam na guerrilha. Essa grande... Eu acho que até a Aurea pode falar melhor do que eu isso, porque a Aurea vivia lá, né? E aí eu tenho que falar da luta. Eu só comecei... Eu vivia clandestino em São Paulo, que eu tenho também que ressaltar aqui que eu não voltei, porque quando acabou essa... Esse grupo lá de Giratinga, no Paraná, no Mato Grosso, eu voltei para São Paulo. E aí eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida e a minha missão era, como sempre, tem a questão... A questão do machismo também predominava, né? Dentro do PCdoB. Então, mulher é para ser professora, médica ou enfermeira. Os homens podiam ir para a luta porque as mulheres tinham que ficar na retaguarda, tal. Então, queriam que eu fosse para o Rio Grande do Sul fazer um curso de enfermagem. Seria a última... Para mim, seria o castigo. Seria uma tortura. Eu jamais iria fazer... Seria enfermeira na área médica. Eu tenho horror. Posso fazer qualquer coisa, mas... Eu não quis. Eu fiquei grávida e sempre digo, nas minhas entrevistas, eu escrevi um livro sobre meu pai, eu digo isso. O meu filho, Igor, salvou a minha vida. Porque eu... Entre o meu filho e ser guerrilheira, eu preferi... Eu escolhi, porque o pai já tinha Igor. Eu já tinha... Eu sou filha de pai e mãe comunistas. Eu fui criada pelas minhas tias, porque meu pai vivia na clandestinidade e a minha mãe junto com meu pai. E eu não queria mais colocar uma pessoa no mundo que não tivesse pai nem mãe. Pai ele não ia ter, já tinha quase a certeza, mas pelo menos a mãe ele teria que ter. Então, eu... Eu não fui fazer o tal curso. Eu me recusi a fazer o tal curso. E para eu voltar... Inclusive, eu fui convidada várias vezes para voltar. Eu tinha que deixar meu filho com a minha mãe ou com a minha sogra. E eu também me recusei. Eu não tive filho para ser criada por avó. A avó pode ajudar, mas quem tem que ir ao pai é a mãe. Então, eu vivi clandestina em São Paulo durante 16 anos. Nessa vida foi em São Paulo que eu me formei. Eu era aluna aqui do IFIX, da Faculdade Nacional de Filosofia, Universidade do Brasil, hoje o UFRJ. Eu fui expulsa pelo AI2, logo no início de 64, em abril de 64. Eu e mais 18 companheiros, somos 19, que as pessoas nunca lembram dessa passagem. Todo mundo lembra do 477, mas os primeiros expulsos de uma universidade pública no Brasil foram 19 alunos da Faculdade Nacional de Filosofia. E eu só comecei a participar da luta depois da Anistina, em 1980, que nós fomos em caravana para essa região. Os familiares do Araguaia, as mães, a maioria que tem que destacar, as grandes lideranças que conseguiram organizar essa caravana até o Araguaia. Dona Sirene, a gente tem que lembrar muito dessas pessoas, dessas mulheres, que a maioria era dona de casa e que elas tiveram consciência política através da luta dos seus filhos. Não só elas. As mães da Praça de Maio também, a Hebe Bonafini, numa palestra que teve aqui na Escola de Serviço Social da UFRJ, disse isso. Eu aprendi a fazer política com os meus filhos. Todas elas. Eu aprendi a ler jornal com os meus filhos. Então, essas mulheres que eu acho que tiveram consciência política através da luta dos seus filhos. E temos que lembrar o nome das grandes lideranças. Dona Sirene Moroni Barroso, mãe de Jana Moroni Barroso, dona Júlia Gomes Lundi, mãe de Guilherme Lundi, que dá nome ao processo da Guerrilla do Araguaia, tanto o processo interno como o processo na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O seu Edgar Correia, pai, Durão, com a sua esposa, dona Irene, foram as grandes lideranças dos familiares do Araguaia que organizaram essa caravana em 1980. Foram 21 dias que nós passamos na região da Araguaia, chegamos em Marabá, ficamos na casa do paroquial do D. Alano, que era o bispo de Marabá, que nos recebeu lá. Dali nós alugamos um caminhão e fomos pela Transamazônica em plena ditadura civil-militar brasileira, enfrentamos o exército e ficava nas esquinas, na esquina não posso dizer, ficavam nas encruzilhadas da Transamazônica em carros, que naquele tempo agora é Blazer, naquele tempo tinha outro nome. E todo mundo já mais velho, as mães já eram mulheres na faixa dos 60 anos, enfrentamos tudo isso, fizemos todo o percurso da guerrilha de Marabá até Xambuioá. passamos por São Geraldo, passamos em várias cidades, conversamos com os camponeses e pudemos sentir como que os nossos familiares eram respeitados e eram queridos. Eles eram tão queridos que o bispo de D. Alano, na véspera da gente sair de Marabá para ir para São Geraldo e Xambuioá, ele rezou uma missa na igreja principal de Marabá, a Áurea deve conhecer, uma igreja grande, mais ou menos do tamanho da Candelária, mas, claro, uma igreja simples, que não tem os apetrechos da Candelária, uma igreja bem simples, e essas pessoas, e lotou a igreja. A cidade inteira foi rezar pelos guerrilheiros do Araguaia, coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida. As mulheres, os homens, as crianças, foi um momento de grande emoção a missa rezada por D. Alano. E aí, em cima disso, isso já era 1980, e antes da amnistia, um grupo de familiares já havia entrado como ação na Justiça Federal para saber as circunstâncias da morte dos nossos familiares e pedindo a localização dos seus corpos. Mas aí a Justiça Federal disse que não havia guerrilha do Araguaia, que nunca existiu guerrilha do Araguaia, e esses processos não foram, como se diz, não foi aceito. E quando nós voltamos do Araguaia, fizemos um novo processo, porque aí nós fomos, quando a gente terminou, nós terminamos essa caravana em Brasília, fomos falar com Ulisses Guimarães, falamos com todos os senadores e deputados do PEM, naquele tempo era MDB, agora voltou-se MDB outra vez, né? Então foi uma repercussão internacional. E outra coisa interessante é que antes de a gente viajar, nós fizemos um livro de ouro aqui no Rio e em São Paulo para que custeassem as nossas viagens. Esse livro começou aqui no Rio com Heloísa Buarque de Holanda, depois Chico Buarque, o MPB4, Maurício Tapajós, Oscar Niemeyer, sabe? Foi assim uma adesão ampla, bem ampla. E para Brasília eu fui com o apoio do Genuíno, do deputado José Genuíno Neto e lá eu consegui, junto com a assessoria do José Genuíno, passar de gabinete a gabinete e arrecadar uma quantia respeitável com os senadores do MDB e os deputados do MDB. Foi com esse dinheiro que nós conseguimos viajar, irmos para o Pará, que era caríssimo, até hoje é muito caro, mas naquela época era muito mais caro do que agora. Em Marabá nós nos hospedamos na Casa Paroquial e nos outros lugares a gente se hospedou nas casas dos camponeses, sendo que o lugar mais importante foi na região de Perdidos, que já fica perto de São Geraldo, e que o Paulo Rodrigues fundou esse lugar, esse povoado chamado Perdidos, que era no meio da selva. E eles foram nos buscar na beira do rio Araguaia, em charretes, com foguetes, parecia assim que estava chegando a rainha da Inglaterra naquela região. Fizeram um banquete ao ar livre para nós, de tudo. Todos os camponeses ali deram um pouco da sua comida, uma coisa assim, um pessoal paupérrimo, muito pobre, tiraram da boca de seus filhos, mataram porcos, mataram cabras, uma coisa impressionante que eu nunca vi na minha vida. E nos alentou e entramos com uma ação em 1982 na primeira vara da Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. e isso se alongou por anos e anos e anos e nada saía, porque no Brasil é tudo muito difícil. Até que a ONG Human Rights Watch veio para o Brasil e disse que o caso Araguaia podia ser levado para o sistema interamericano de direitos humanos, passar pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, e depois, se a comissão achasse viável, ela encaminharia para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu, pessoalmente, no primeiro momento, eu não queria nem entrar nessa ação, porque eu, claro, o OEA, ela é dirigida, ordenada por quem? Todos caídos da América Latina, da América Central e da América do Norte, mas o maior mandatário quem é? Os Estados Unidos, são os americanos. mas minha mãe, que era uma pessoa muito mais secretária do que eu, falou, não, é importante, nós temos que usar todas as frentes. Então, entramos com uma ação na OEA, primeiro, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, e essa ação ficou lá na OEA durante 13 anos, governo, 82, ainda era governo, não, 95, era Fernando Henrique, Fernando Henrique Lula, né, e não, e essa comissão não saía, mudava de, mudava de, ministro da, ministro da Justiça, a gente ia para Brasília, pedia que agilizassem, que desse uma força, né, até que em 2004, 2004, acho que não, acho que foi, é, 2004, tá certo, a juíza deu uma sentença favorável aos familiares, resta dizer que era uma sentença, é, de, é, a gente não pedia, não era uma sentença que tivesse um pedido pecuniário, ninguém queria nenhum dinheiro do Estado, nós queríamos saber aonde, como, quem foi que matou os nossos familiares. isso que nós queríamos, e queríamos, também o mais importante, que o Estado brasileiro abrisse os arquivos da ditadura, não só na questão do Araguaia, como abrisse o arquivo da ditadura para todos os que são, que a gente sabe que deve ser muito mais, 494 mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura civil militar no Brasil. e, e aí, tivemos uma sentença favorável em 2004, era governo do Lula, e nós fomos para Brasília, para pedir que o, que o governo brasileiro não recorresse, mas o governo recorreu, né, o governo dito popular, o governo do Partido dos Trabalhadores, em questão à guerrilha do Araguaia, que uma juíza da primeira vara do Distrito Federal, a doutora Solange Salgado, deu uma sentença favorável às famílias, e o governo do PT recorreu. Recorreu, foi para a segunda instância, e foi para o Superior Tribunal de Justiça, e, por nossa sorte, quem foi o relator foi o ministro Teori Zavascki, em 2007, ele referendou a sentença da juíza, e aí esse processo foi transitado e julgado, mas até hoje nada foi feito. Ela diz, ela pede que se abrem os arquivos da ditadura, referente, como era referente à guerrilha do Araguaia, claro, ela tinha que focar na guerrilha, que abrisse os arquivos da ditadura sobre a guerrilha, e que se chamasse para depor todos os militares que participaram da guerrilha, desde Curió, Ulício, até os soldados rasos, os sargentos, o general, o bandeira, todos, mas esses caras já eram tão velhos que no decorrer desse processo a maioria morreu. Curió ainda está vivo, e Ulício Maciel também continua vivo, que foram os maiores repressores da guerrilha do Araguaia. E aí, em 1995, como nada saía daqui, como eu falei já para vocês, a gente enviou para a OEA, para a Comissão de Direitos Humanos da OEA, o nosso processo, e quem ficou responsável foi o SEGIL, não mandou muito, era meio complicado, até que a diretora do SEGIL, que mora em Washington, veio morar no Brasil para agilizar essa questão. Viviana Krishnik, e a diretora do SEGIL no Brasil, Beatriz Afonso, que a gente chama carinhosamente de Beca, as duas aqui conseguiram agilizar, conseguiram marcar uma audiência na comissão, e a partir desse momento, a comissão aceitou a nossa sentença e enviou em menos de um ano para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que em 2010 tivemos uma audiência na Costa Rica. Uma audiência, e depois, no fim do ano, em dezembro de 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o governo brasileiro, governou o Estado brasileiro, mandando que se abrisse todos os arquivos da ditadura, que se criasse um grupo de trabalhos, um grupo de trabalho junto com os órgãos do Estado e com os familiares para ir à região do Araguaia e iniciar as buscas para encontrarmos os restos mortais dos nossos entes queridos. Essa sentença, as pessoas no Brasil ainda não entenderam a importância dessa sentença, porque essa sentença tem lá o artigo 265, que diz que todos aqueles agentes do Estado, quer sejam civis ou militares, que cometeram crimes de lesa humanidade, que ocultaram os cadáveres, que tiveram ocultação de cadáveres, que prenderam, que torturaram e que mataram centenas de brasileiros, eles precisavam ser processados. Nenhum dele é processado, agora só sai um, aí o primeiro, no caso da Inês Etienne, assim mesmo ele está preso com tornozeleira em casa. Eu sou contra a prisão, acho que prisão não resolve nada, mas para esses caras aí eu acho que deveria, sabe, se você prende o pobre coitado que rouba uma lata de leite condensado no supermercado, um cara desse tem que ser preso. Então, e também vale lembrar que no meio disso que nós tivemos uma lei, a lei 9.140 de 95, é quando a gente manda a nossa sentença, temos que lembrar também a lei 9.145, que foi, que foi, que foi sancionada no governo Fernando Henrique e também toda luta dos familiares, porque Fernando Henrique foi para Washington e deu uma entrevista coletiva na Casa Branca e lá pelas tantas uma jornalista brasileira e levanta assim e faz a seguinte pergunta, presidente, qual é a atitude que o seu governo vai tomar em relação aos mortos e desaparecidos políticos? O senhor vai abrir os arquivos da ditadura civil-militar que teve no Brasil? Aí o Fernando Henrique vira-se para ela e fala assim, olha, quando eu chegar no Brasil, você me procura que nós vamos resolver essa questão. ela disse assim, não, eu não vou voltar para o Brasil, eu já sou cidadã americana, eu não vou voltar para o Brasil. Aí essa declaração fortíssima saiu nos jornais dos Estados Unidos, no New York Times, no Austin Post, e aí Fernando Henrique, ao chegar aqui, procurou o deputado, Nilmário Miranda, do PT, para que fizesse, desse andamento a um projeto de lei que o deputado trazia, que tentava fazer passar na Câmara, um projeto escrito e elaborado pelo doutor Hélio Bicudo, o mesmo doutor Hélio Bicudo, que anos mais tarde foi um dos autores do pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí ele sancionou a Lei 9.140, que são os dois, a questão principal é que se criasse esse tal grupo de trabalho e que se fosse a região, mas isso nunca foi feito. O que que Fernando Henrique fez? Fernando Henrique, uma coisa que aconteceu de importante é que mandou nos dar uma certidão, um atestado de óbito e reconheceu que os 136 mortos e os 16, os 136 desaparecidos eram, eram, haviam morrido, né, deram um atestado de óbito para a gente e tinha deixado de lado os mortos. mas a luta do grupo, mas aí o grupo tortura nunca mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Mortos e Desaparecidos de São Paulo, nós lutamos para que ele não só, que a Lei 9.140 não só atingisse os ditos desaparecidos, mas o que eram mortos. Por que mortos? porque uns eles davam um atestado de óbito quando o nosso companheiro morria, outros eles admitiram que eram mortos, então eles acabaram emitindo atestados de óbito tanto para os que eram, que eles consideravam desaparecidos, para que eles encoderavam mortos. E o que eles fizeram? Deram uma indenização, na base, deram uma indenização para um cala-boca para as famílias. só que para nós que somos lutadores, nós que somos militantes dos direitos humanos, nós que militamos nos grupos Tortura Nunca Mais do Brasil, nós que militamos na Comissão de Familiares, para nós foi um dinheirinho a mais para a gente poder ter uma liberdade de viajar, porque tudo que acontece é Brasília, né? Muda o ministro da Justiça, a gente tem que correr lá para conversar com ele, para ver se ele fazia alguma coisa. Fizemos isso até o governo da Dilma. Já no governo do Temer não fomos, não. Agora, outra coisa muito importante dessa coisa do Fernando Henrique, porque foi a criação da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, que depois no governo Lula essa secretaria virou ministério, né? Então, isso aí, mas nunca resolveu nada, porque a correlação de forças sempre foi contra nós. e nós estamos caminhando, quer dizer, e agora nada conseguimos nos governos ditos democráticos, a luta dos familiares, a luta do grupo torturando o Camais, e o que acontece? Aconteceu que a sentença foi em 2010, quando foi em 2014, a corte nos chamou, a nós, os representantes, né? Porque o grupo Tortura no Camais do Rio de Janeiro e a Comissão de São Paulo, nós somos representantes das famílias nessa ação na OEA, junto com o SEGIL. O SEGIL é o peticionário principal e nós somos co-peticionários. E sempre nos chamaram. Em 2014, teve uma audiência para ver o que o Estado brasileiro havia feito. não tinha nada. Aí a corte faz um monte de resoluções. O Brasil tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que criar, tem que dar curso de direitos humanos nas Forças Armadas, mas nada faz. Quando é agora, nesse governo que está nesse desgoverno, né? O governo brasileiro teria que mandar um relatório para a OEA em 2018. Só que eles são tão incompetentes, eles só mandaram em 2020. E nós tivemos que responder. eles mandam e a gente responde. O que que fez? Fez nada. Tem curso de direitos humanos nas Forças Armadas? Não. Foram a região? Foram. Fizeram o quê? Não fizeram o planejamento? Não planejam. Entendeu? Foi criado esse grupo de trabalho Araguaia. O grupo chega nos cemitérios sem um planejamento, sem saber onde as pessoas estão enterradas, desenterram os habitantes da região. Meu filho foi numa dessas expedições, e ele ficou chocado na hora de desenterrar e tirar uma velhinha que tinha sido enterrada há um mês, há um mês e meio antes. A mulher ainda estava... Sabe? Uma coisa horrorosa. Tinha partes do corpo, não tinha destruído, não era só osso. Ela tinha partes, ela tinha cabelo, ela tinha nariz. Uma coisa horrorosa. Sabe? Isso pega muito mal para os familiares. O exército. É uma coisa inédita no Brasil, isso tem que deixar claro. o exército que prendeu os nossos familiares, os nossos companheiros. Né? Esse exército que prendeu, que torturou, que matou, é o mesmo exército que vai lá procurar. Entendeu? É o lobo no galinheiro lá. Sabe? Só no Brasil, no galinho do mundo, o exército que cometeu as graves violações de direitos humanos vão procurar os guerrilheiros, as pessoas que são opositores do regime. Mas só que agora aconteceu uma coisa muito importante. Teve uma outra audiência que oito meses depois que nós, os peticionários da ação, enviamos para a corte. E aí tivemos uma audiência agora no dia 24 de junho com a presença, com a presença de militares, por que o presidente agora da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos é um coronel do exército. Eles colocaram para falar em nome do Estado brasileiro um advogado da AGU, o presidente da comissão e um general de três estrelas, de três estrelas, que é o responsável pelo Ministério da Defesa e ele é o responsável pelo ensino das Forças Armadas. Então, ele diz que uma beleza de estudo a direitos humanos todo mundo faz. Bom, o mais importante que eu tenho que contar para vocês, para quem teve a oportunidade de assistir, quando terminou a audiência, fala o Estado, fala os representantes das vítimas, como eles falam, fala a OEA, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, e depois a presidente da corte, que é uma juíza da Costa Rica, ela vira-se primeiro para o primeiro, o vice dela, para perguntar, porque os meninos, quando terminam, os juízes fazem perguntas tanto ao Estado como aos representantes das vítimas. E aí, a primeira questão, o primeiro que ela perguntou foi o seguinte, o juiz, que não lembro mais o nome dele, que são dez juízes, um monte de juízes, ele fala assim, o senhor tem alguma coisa mesmo para perguntar? Ele falou assim, não tem mais nada a perguntar, não tem que perguntar nada, o Estado brasileiro precisa agir e resolver essa questão o mais rápido possível. Aí, depois, perguntou aos outros todos, os todos disseram, não queremos, não queríamos. Aí, ela falou, foi a coisa mais importante que eu já ouvi na minha vida. A presidente da corte interamericana de direitos humanos falou o seguinte, isso é uma coisa, essa audiência não foi só para tratar do caso do Araguaia, que é chamado caso Gomes Lund versus Estado brasileiro. Também foi o caso Herzog. E aí, ela vira, se diz o seguinte, quase onze anos que nós decretamos a sentença do Araguaia. Quase três anos da sentença do Vladimir Herzog. e o Estado brasileiro até hoje nada fez. Quanto mais tempo demorar, maior a impunidade, maior a violência nesse país. Entendeu? E aí, ela acabou com eles, com aqueles representantes. Ela teve uma fala favorável a nós, no sentido, o Estado desse, nada fez. aí eu ainda disse, vocês precisam trabalhar, vocês do Estado brasileiro precisam mais trabalhar em conjunto com os familiares. Sabe? Foi assim, olha, podemos não contar, tem nada, mas para mim, foi a coisa mais importante nesses, desde há 41 anos que eu estou nessa luta, diretamente nessa luta, para mim foi a fala mais importante dessa juíza, uma senhora da Costa Rica contra a violência pelos direitos humanos. Eu, eu, e uma coisa assim que a gente, eu fico assim muito jateada agora, é que a gente luta tanto, e tudo que a gente fez desse país está sendo desmantelado em relação aos direitos humanos em especial. Claro, a questão sanitária, a questão da educação, o Brasil, o Brasil acabou, entendeu? E ainda, não há nada, eles estão desanistiando vários companheiros nossos que já foram anistiados, a comissão de anistia não trabalha mais, só desanistia, e a comissão especial de mortos desaparecidos, nada faz, e muitas vezes a gente fica muito chateado que a gente luta, 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 e as nossas conquistas são muito pequenas. Eu gostaria de terminar a minha fala aqui com uma fala da Cecília Meirelles, que ela diz assim, não venci todas as lutas que lutei, mas perdi todas as vezes que deixei de lutar. Então, isso é o meu pensamento. Estou aqui, enquanto eu tiver minhas faculdades mentais, tiver consciência, até o final eu vou lutar, porque eu não posso deixar de lutar, porque se eu deixar de lutar eu vou perder essa luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Vitória, que fala importante para todos nós, assim, é sempre muito bom te ouvir. A tua fala também gera uma série de perguntas, mas a gente vai deixar as perguntas para um segundo momento, porque para agora a gente ouvia a Áurea Babassu, para ela falar um pouco na perspectiva do morador, né, da, da região do Araguaia. Sempre é muito importante, necessário, a Vitória, sempre muito impactante, né. Quero novamente agradecer o apoio e presença carinhosa de pessoas muito queridas aqui, né, que é a Paula, Aline, Cláudia Camuri, Cecília, né, grata pelo apoio, né, grata pelas parcerias da vida. Uma pena a gente não ter podido assistir o filme inteiro, né, que ele é muito precioso, é, tem falas muito significativas de agora para frente, né, do que a gente conseguiu assistir. Então, talvez, eu gero que procure no YouTube, tem lá o filme integral, né, e assista, né, que tem a parte do relato daqueles moradores falando das das prisões, das torturas sofridas, né, eles foram presos, né, foram sequestrados, foram torturados, foram mortos, desaparecidos também, né, e eles falam como, eles falam muito bem disso, né, então, acho que é importante buscar, né, e é uma, é um documentário que tem pouco espaço, né, assim como outros, porque tem também uma, uma questão que é bem, bem bacana nesse documentário, que é a fala dos, que é entrevistar, né, os moradores, e eles estarem como sobreviventes, né, da repressão à guerrilha, não apenas como testemunhas, né, dando informações, né, a respeito de, de militantes mortos e desaparecidos na região. E ele é uma, é uma forte referência na minha dissertação, né, porque no tempo eu tinha muito receio, muito medo de fazer entrevistas, né, eu tinha medo da, de represálias, né, aos meus familiares, tal, as pessoas que eu pudesse conversar, então eu decidi não fazer entrevista e esse foi um dos documentários que eu tenho uma referência muito, muito forte, muito significativa. É, pra me ajudar a falar, né, porque eu fico meio inibida desses espaços, eu escrevi um texto, eu acho que eu organizo melhor a minha fala e eu consigo dizer o que eu tô com, com vontade de falar, né, então, vamos lá. Fiquei com vontade de estar presencialmente junto a vocês, olhar para cada uma e indagar. como foi ouvir os relatos da população do Araguaia, falando de suas vivências ao longo da repressão à guerrilha? Como você foi afetada? Foi afetada? O que se passou no seu corpo? como ele agiu, como ele agiu, né, o seu corpo, as falas de moradores falando a respeito de terem sido sequestradas, torturadas, terem tido suas casas e plantações destruídas, terras roubadas, terem ficado doentes com literalmente granadas nas mãos para lidarem. Porque tem uma parte do documentário que fala, aquele rapaz que tá na rede, ele conta, né, que após a repressão à guerrilha, ele e ainda um menino, né, junto com o outro, eles acham uma granada, né, lá no espaço e vão, né, levando de lugares para lugares essa granada, e num determinado momento ele desarma a granada e o amigo morre na hora. E aí o Estado desapareceu com o corpo desse menino morto. Faço parte de camada da história que poucos se interessam em ouvir. O que aconteceu a nós, moradoras da região do Bico do Papagaio, vem bem depois do questionamento sobre o que teria acontecido aos guerrilheiros combatentes da guerrilha. Faço parte da população originária do país, que vem sendo massacrada desde 1500, e também da população africana trazida escrava para cá a partir de 1538, e desde então vem sofrendo também com genocídios sem causar grandes alardes. Faço parte de populações rurais e distantes dos grandes centros, principalmente sudestinos, que ao longo de séculos vem fazendo levantes contra poderes burgueses e grande parcela da população brasileira sequer conhece o que foi a cabanagem, canudos, contestados, revolta de Juazeiro, caldeirão dos jesuítas, movimento pau de colher ou movimento dos caceteiros. E também os massacres acontecidos às nossas gentes em decorrência da repressão a esses levantes. Pouco se conhece a respeito disso. Apenas no movimento pau de colher, acontecido no semiárido baiano, o governo federal de Getúlio Vargas e o estadual e o latifúndio local, juntos, mataram em 1938 ao menos 300 pessoas. E em repressão ao caldeirão dos jesuítas, aconteceu em Crateus, ao menos mil pessoas foram mortas em 1937. Que repercussões tiveram esses casos horrendos? Que tipos de reparações essas gentes receberam? Que gentes foram essas? Por que suas vidas não foram ou não são notadas? Seriam elas as condenadas da terra, como diz Fanon, a junto com as matas e rios serem mortas sem serem notadas? Aos condenados da terra, as gentes agarradas a ela e por isso entendidas como selvagens? O que nos reservam? Que paravernalhas foram sendo construídas e reproduzimos sem causar nenhum estranhamento e nos fazem não nos questionarmos sobre a dor de determinadas populações? Estamos sabendo e fazendo algo a respeito do assassinato de quatro trabalhadores rurais acontecidos apenas no último mês no interior do Maranhão? Eu estou aqui e falo deste lugar, das dores silenciadas que ficaram e ficam por muito tempo sem ter espaço de expressão, que por muito tempo ficou no lugar de testemunha sem ser considerada sobrevivente. Posto isso, afirmo que estou aqui enquanto segunda geração de sobreviventes da repressão à guerrilha do Araguaia. Não vim para ocupar o lugar de informante ou de informante apenas, como acontece no documentário, que consegue fazer esses dois momentos. Assim, vim para falar de vivências pós terror do Estado. Soube da guerrilha ainda pequena, através de minha avó materna, a Petronilha, conhecida como Donila. Essa era então uma história contada em voz baixa, na cozinha ou no quintal, lugares onde se podia contar segredos. Saí de Palestina do Pará em 1999, quando estava chegando à região um número significativo de pesquisadoras acadêmicas e documentaristas interessadas pelo tema guerrilha do Araguaia. No período, já estava tramitando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA a ação Gomes Lund, que a Vitória acabou de citar. Essas pessoas chegam interessadas, as pesquisadoras, pesquisadores, chegam interessadas, chegaram interessadas, geralmente, essas pessoas chegavam interessadas, geralmente, ouviam a população enquanto testemunha da guerrilha e dizendo que ela já poderia falar porque o tema, falar sobre o tema, pois já estava liberado. As forasteiras não levavam em consideração que talvez a repressão não havia terminado na região em 1975 e que Major Sebastião Curió se tornara onipresente por ali enquanto o silêncio enterrou através de sua presença física e por meio de pistoleiros. Não intuíam que quando parentes desaparecidos conversavam com a população local sobrevivente o Major cuidava de mandar seus capandas interrogar ou levar a moradora até ele para que prestasse esclarecimento. Áurea, 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 oi, o seu som, o teu som falhou. Parou em emprestar esse esclarecimento. É, porque eu embarguei mesmo, tá? Foi por isso. Ah, desculpa. Sim, tudo bem. Não intuíam que quando parentes desaparecidos... Conversava com a população local sobrevivente, o Major cuidava de mandar seus capandas interrogar ou levar moradoras até ele para que prestasse esclarecimento e fosse lembrada do pacto macabro de silêncio imposto para eles, imposto por ele e pelos poderes que representava. O terror em forma de granada deixada na região era tão grande que a população se apavorou, que parte da população se apavorou quando os primeiros parentes de presos, mortos e desaparecidos da guerrilha chegaram à localidade. Muitas pessoas se esconderam dentro de casa, fecharam as portas porque acreditavam estar prestes a serem atacadas por vingança. Fecharam as portas para não acolher gente visitante não era gesto comum por ali. A repressão tinha atingido em rio os mapas coletivos e atletivos forjados como modo de existir no mundo de parte da floresta amazônica. O terror em forma de granada jogada no rio o deixou com águas turvas e banzeiro forte. Portanto, quase intrafegável. Era necessário das margens refazê-lo. Os conhecimentos construídos ao longo de gerações acerca de sobreviver frente ao insuportável provocado por sucessivas práticas genocidas coloniais e capitalistas foram inspirações a agentes filhotes agarradas à terra. Não era possível parar. Tinha criança para criar e a si próprio para alimentar. nos ensina a dona Marcelina, moradora de Palestina do Pará. Com medo, tristes, amputados pelo terror, confiaram na terra e na floresta como meio para a cura dela, de si e de nós. Há um ditado popular muito vivenciado por aquelas bandas que diz assim em tempos difíceis, plantem. E assim fizeram. Quem perdeu terras e casas foi em busca de outros possíveis chãos para voltar a morar e a plantar. Voltar a plantar roça, fazer hortas no quintal, caçar com frutos na mata, quebrar coco babassu, pescar, tomar banho no rio e nos igarapés, brincar dentro das roças fazendo bonecas de lírio, carrinhos, anéis e relógios com folhas de palmeira de coco babassu e comer com fartura melancias em meio à colheita da roça. A terra, a floresta ainda em grande parte em pé e diversa, e as águas generosamente alinharam suas filhas e as alimentaram no duro processo de refazer-se. No entanto, afirma a dona Josefa, abre aspas, Quando fui me consultar com uma médica em Araguaína e ela me deu apenas fortificante, eu melhorei. Melhorei, mas não há ponto de não sentir. Repito. Melhorei, mas não há ponto de não sentir. Desde então, eu que dormia tão bem, fiquei ruim para dormir, fecha aspas. O terror estatal deixou resíduos daquilo que é insuportável, daquilo que não temos ferramentas suficientes para poder elaborar. Estamos falando aqui também do que vivem os povos indígenas do Brasil desde a invasão devastadora de 1500, e esse sofrimento sequer é nomeado enquanto tal. Sofremos de quê? Colonização reiterada aos longos de 521 anos? Voltando à dona Josefa, ela havia ficado grávida quando o marido foi sequestrado pelo Estado, durante a guerrilha, durante a repressão à guerrilha. Não recebia visitas porque as pessoas tinham medo de se aproximar dela e apenas uma mulher deu a solicitação de acompanhá-la no quarto. Durante o resguardo, ficou na companhia apenas das filhas. A fala dela acima se refere ao mal que sentiu após a volta do marido, quando foi sequestrado e torturado no período da repressão militar à guerrilha. Ela estava no mato com uma amiga quebrando o corpo babassu e não se sentiu bem. Abre aspas. Dona Josefa. Eu estava saindo da água e comecei a sentir um beliscão na cabeça e dava choque pelo corpo todo. Como está apontando para a parte superior da cabeça. E eu, só calada, não falava nada sobre o que estava acontecendo. Mais à frente, comecei a comer uma farofa e depois, e daqui a pouco, já não sentia gosto de nada. Bebi a água e o negócio foi só arruinando. Olhava para as mãos e não tinha uma gota de sangue nelas. Ela passou vários dias para ser prostrada a ponto de ser... A ponto de, em certo momento, parecer que tinha sido arrancada debaixo do chão. Essa é uma fala dela. De tão magra que ficou. Parecia que tinha sido arrancada debaixo do chão. Assim, interrompida pela barbárie em sua capacidade de atualizar a potência de existir, ressuscita para sobreviver. No entanto, pele e osso. Sentindo-se melhor, mas não... A barbárie da tortura sofrida direta pelo marido e indiretamente por ela, se a gente pode dizer que teve uma tortura indireta, continuou atuando em seu corpo e enquanto passou a estar no mundo. A pressão sobre o existir já difícil na margem aumentou se mantendo ativa. Contudo, o Araguaia jamais saiu dela. Apesar de ter precisado se distanciar fisicamente de sua beira, sente saudade. E assim, de vez em quando, a mãe... ...que a nutre de força e beleza. Em casa, agora no centro da cidade, Dona Josefa fez um imenso sítio. Nele, numa parte... ...cultiva vasta horta com alguns tipos de tomate, pimenta, cebola, abóbora, machixe, quiabo, alguns tipos de limão, ouve, alface, geló. Em outra parte, ele também é repleto de verde. Há um pé de cubaçu de dar gosto, grande, espalhado, e de frutos que mais remetem ao que chamamos de a vida e sua mais alta potência. Nele, há também três formosos pés de açaí, que estão repletos de cachos viçosos e com frutos quase amadurecidos. Tem plantado também nele pés de acerola, caju, mamão, laranja, murici, ata, que vocês chamam de pinha, mastruz, espinheira santa, caminha, etc. E galinhas perambulam tranquilamente pelo local. Dona Josefa fez, portanto, do gesto de plantar, contemplar, colher e pescar, meio de sobreviver e mais querer. Mas que isso, gerou e compartilhou beleza e riqueza. No entanto, a tortura não cessa, dificultando-se em processos de elaboração de dores. No início deste ano, o companheiro de Dona Josefa, sobrevivente da repressão militar no período da guerrilha do Araguaia, foi morto com Covid-19. Após vidas e vindas em parágrafos, me dei conta de que os anteriores, lidos até aqui, estavam tomando uma proporção grande e eu já estava praticamente fechando o texto. Decidi manter assim, sem recortá-lo, para fazer caber o que já havia escrito até então. O a seguir é um texto dentro do texto que gostaria também de dizer. A repressão, a guerrilha, funcionou também como meio do Estado fazendo despantir seu braço de progresso predador e controlador daquela parte da região amazônica. Ao intentar controlar terras e pessoas e reprimir qualquer força desviante, ele atacou em cheio o modo de vida de moradores locais. modo esse e forjado ao longo de migrações feitas para a região. A localidade que é hoje Palestina do Pará, por exemplo, começou a ser ocupada por volta da década de 1930, por pessoas que fugiam da seca ou do avanço do latifúndio e a miséria em partes do nordeste brasileiro. Buscavam melhorias de vida. Geralmente pessoas se deslocavam a pé em busca de locais onde pudessem plantar para tirar o sustento da família e alguns homens ainda foram atraídos para a região por propagandas sobre garibos. Chegaram e encontraram infinidade de matas à beira do Araguaia e ficaram deslumbrados. Muitos voltaram para buscar familiares e retornaram em grupo para o tal lugar que poderia escolher aonde plantar sem precisar pedir ou pagar a ninguém. Viajavam durante dias e meses. Viajavam até durante dias e meses. Ao longo da viagem paravam em lugarejos, fazendas e trabalhavam para repouso, mantimentos para poder continuar a viagem. Assim, foram estabelecendo camaradagem e valorizando a importância do acolhimento a quem passa ou está chegando. Quando os paulistas chegaram à região, portanto, foram bem recebidos nas casas da população local, inseridos ao modo de vida e ensinados a como viver e sobreviver na mata. Após a repressão, ao que poderíamos chamar embrionária guerrilha do Araguaia, a população local levou um significativo tempo até ser considerada sobrevivente, como já afirmamos aqui. Com a condenação do Estado brasileiro na corte interamericana e a sentença de reparação se estender à população do Araguaia, pessoas começaram a movimentar-se para provar que haviam sido afetadas diretamente pelo Estado militar, já que este se recusa até hoje a abrir os arquivos secretos da ditadura empresarial militar. Muitas moradoras ainda não foram reconhecidas enquanto tendo sido sequestradas, presas, torturadas, entes queridos mortos e desaparecidos pela repressão. Esse é o caso de duas das três ribeirinhas de Palestina requerentes com quem converso na tese que estamos atualmente em elaboração. Também é o caso do senhor Becker, presente no documentário que acabamos de assistir e de tantas outras. Ele, o senhor Becker, faleceu em 2018 sem ter sido anistiado. O texto da demanda perante a Corte Interamericana de Direitos sobre o caso Gomes Lund, informa que naquele período, em 2009, vários processos correspondente a moradores da região apresentados à Comissão Especial sobre mortes e desaparecidos políticos haviam sido recusados por supostas faltas de provas. ou seja, em países estruturalmente desigual, herança colonizadora, processos caminham em ritmos bem diferentes. Onde existe menos visibilidade, o Estado se dá o direito de ser mais perverso ainda. Em minha inserção na academia, também faço o percurso de informante sobre guerrilheiras na região do Araguaia, a neta e filha de sobreviventes da repressão à guerrilha. Desde a graduação, venho fazendo movimentos de retorno para casa ao tentar cuidar, então como testemunha, de feridas abertas no que diz respeito ao terror sofrido pela população local. Apenas no meio do mestrado consigo estranhar estar no lugar de informante. Nossa gente é também sobrevivente à repressão à guerrilha, tem feridas abertas que precisam ter seu lugar de expressão para que possa ser cuidada. E assim, junto com o processo de racialização em ambiente racialmente hostil, vou afirmando espaços que me caibam sem que eu me embutile. Ao longo do mestrado, a indagação de Dona Marcelina, a minha pergunta sobre como teria ficado quando o marido esteve sequestrado e preso, desatou o nó. Nó, como aquele dos laços cujos homens brancos lançaram para sequestrar e estuprar e escravizar nossas bisavós e avós indígenas com fins a escravizá-las. Afirma Dona Marcelina quando eu pergunto como ela ficou. Ué, fiquei labutando. Tinha um mercadinho para lidar e uma filha para criar. A vida não parou. Ela não era apenas testemunha informante, nem eu. E Dona Marcelina, Marinhazinha, Raimundo, Elizabeth, Josefa, que converso na tese, tem muito a dizer a respeito de sobreviver e reinventar-se nesse processo. É isso. Obrigada. Nossa, Áurea. Que linda fala. Que fala emocionante. Muito forte a tua fala. Acho que está todo mundo tentando se recompor com a fala da Áurea e da Vitória, né? Parece que embarga a gente. Eu queria lembrar essa discrepância que a Áurea está relatando entre a posição do Estado em relação aos camponeses e aos indígenas, né? Claro, a posição do Estado em relação aos militantes do Araguaia também. Mas a posição do Estado em relação aos camponeses, principalmente os indígenas que a própria comissão assinala, né? Caiapó, Beguembe, Beguembe, Meimbegoncre e Aikwara. E os camponeses que foram assim... A gente percebe que em relação aos militantes houve um descaso, como Vitória está colocando, em relação aos camponeses e aos indígenas, foi absurdo o que fizeram, né? Absurdo. Mesmo a sentença do Araguaia, ela fala na... Eu até coloquei a sentença aí. Ela fala que não tem como provar, então, que está aberta ainda, né? Mas, assim, o Estado brasileiro nenhuma ação mais direta sobre essa população, né? E eu queria lembrar também que a Vitória falou muito bem colocado que a sentença da corte, ela foi assinada em 24 de novembro de 2010, e ela está lá na página 106 dela, ela está dizendo que tem que fazer uma Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão Nacional da Verdade, ela foi criada pela Lei 12.528, em 18 de novembro de 2011. Então, ela foi, sim, uma resposta à sentença da corte, ainda que uma resposta precária, precaríssima, né? Tem artigos da Vitória, artigos da Cecília, no site do Tortura Nunca Mais, fazendo críticas severas à comissão. Mas a história, ou seja, como ela surge, né? Em função do Brasil ter sido condenado, isso quase não é colocado, quase não é dito. Então, o que a gente está vendo aqui hoje é muito o não dito, é muito mais o silêncio, o esquecimento e o não dito, que as vozes da Vitória e da Áurea vêm trazer para a gente. Então, acho que isso é muito importante. Jorge, você quer fazer algum comentário, trazer alguma questão? Acho que você estava querendo. Eu gostaria, sim, de comentar algumas coisas. Primeiro, agradecer imensamente a fala, tanto da Vitória quanto da Áurea, que, ao mesmo tempo, são as falas de muitas outras pessoas que, infelizmente, não estão aqui para poder conversar só, né? Terminar sendo uma fala coletiva, mesmo que ela seja, neste momento, só pela Vitória e pela Áurea. Eu queria agradecer por isso. Na minha condição de estrangeiria, às vezes a gente termina conhecendo muito, muito pouco respeito a alguns desses movimentos, particularmente os movimentos sociais, que parecem que eles estão acontecendo de um modo isolado e só a gente conhece uma certa parte da história, né? Então, estar aqui hoje acompanhando, pensando, aprendendo, para mim, está sendo muito ótimo. Eu até estava comentando algumas coisas aqui e, assim, me parece que esse exercício de memória, que me parece que é isso que está se fazendo em grande parte, ele se corresponde com uma pergunta que, de uma ou outra forma, a Áurea vem colocando aí. e é do que que a gente sofre, né? Claro, se sofre por falta da verdade, se sofre por conta dos nossos mortos, se sofre por o poder, as formas como o poder está sendo exercido por parte do Estado. Mas me parece que também se sofre, precisamente pelo esquecimento. Temos um esquecimento muito grande que, às vezes, parece que alguns dos discursos ou algumas dessas memórias, melhor, elas só circulam em pequenos espaços. E aí eu fico pensando, vocês falaram, e eu gostaria mesmo que a Vitória comentasse um pouco mais sobre a Comissão Nacional da Verdade, mas a minha questão é como fazer para levar um pouco mais esses acontecimentos para o povo brasileiro, né? E para os demais povos que estão de uma ou outra maneira juntos. Como fazermos para que aquilo não caia no esquecimento e, pior ainda, para que não terminemos legitimando alguns desses atos, porque às vezes isso que termina acontecendo, né? Infelizmente. Eu estou supremamente tocado por as falas de vocês, porque, querendo ou não, me fazem lembrar muito da história do meu país, da Colômbia, né? Então, isso, se vocês quiserem comentar um pouco em relação a essas práticas, esses exercícios de memória, em relação à Comissão Nacional da Verdade. E aí eu queria perguntar também para a Vitória, que ela falou em algum momento das pessoas que foram expulsas de uma universidade, né? Por primeira vez. E aí eu queria saber se essas pessoas, você falou que foram uma das primeiras pessoas, junto com um grupo de 16 pessoas ou mais, se essas outras pessoas também faziam parte do movimento guerreiro, ou um movimento social, não sei até onde possa ser isso considerado uma brilha ou não, né? Estava pensando também em algumas coisas respeito a isso. Mas deixo com vocês. Mais uma vez, obrigado. É para eu falar? Posso falar? Eu queria lembrar que o Estado brasileiro, em especial o governo, já sabia que a corte ia, dentro dos seus resolutivos, que criasse uma Comissão Nacional da Verdade. E quando a gente estava na Costa Rica, em plena audiência, o Lula mandou um projeto de lei para o Congresso para que se criasse uma Comissão Nacional da Verdade, que só foi, essa lei só foi sancionada no governo da Dilma, né? Então, é uma comissão que, em relação às questões dos mortos e desaparecidos políticos, em relação aos agressores, aos torturadores, nada foi feito. A comissão, eu sempre acho, a comissão, a importância da comissão foi no momento que ela foi criada, que era muito discutida na mídia brasileira, se falava muito da Comissão Nacional da Verdade, muito a favor, muito contra, muito tal. E foi um período que a sociedade brasileira, mas as camadas mais esclarecidas, porque eu acredito que as camadas mais vulneráveis nem tomaram conhecimento que existia essa Comissão Nacional da Verdade. É que ficou sabendo que no Brasil teve uma ditadura civil-militar, né? E muito pouco foi feito. Como disse Cecília Coimbra, foi a comissão do possível. Os familiares do Araguaia só foram chamados para falar, já no final da comissão, e muito pouco os torturadores, quer dizer, nenhum torturador foi indiciado, nada. Quer dizer, foi uma comissão ampla que pegou desde o ano de 1946 até 1985, quer dizer, de uma extensão enorme na questão dos mortos desaparecidos, nada a ver depoimentos que a gente já tinha dado várias vezes. Quando a Áurea começou a falar, eu me lembrei da questão da população estar com medo da gente. Eu tinha esquecido esse detalhe, detalhe importantíssimo. E o que sentimos ali não foi que a população estava com medo por ela ter medo, não. Estava com medo porque o exército bateu de porta em porta, dizendo que nós iríamos para a região e que nós iríamos vingar os nossos familiares. Eles nos disseram isso, mas nada disso adiantou, porque eles vieram a nós, por exemplo, principalmente na Casa Paroquial, esse menino que perdeu o braço, que fala lá sentado na rede, ele deu um depoimento importantíssimo para nós, para os familiares, e um dia lá a dona Sirene, a mãe da Jana, sumiu. E ninguém achava a dona Sirene. Falou, pronto, a dona Sirene foi sequestrada. Cadê a dona Sirene? O que aconteceu? A gente levou fotos dos familiares. Tem um cartaz, vocês estão vendo aqui no meu escritório, aqui atrás, tem um cartaz dos mortos e desaparecidos políticos do Araguai. A gente levou esse cartaz. Mas, além disso, também se levou quem tinha foto. Eu nunca tive foto, porque as nossas fotos, como eu vivia na clandestidade, minha mãe rasgou tudo e queimou. Então, eu não tinha foto para mostrar. Tinha foto do meu irmão com 13 anos de idade e não dava para mostrar. Então... Dona Sirene foi arrancada da rua, levada para uma igreja, uma igreja que não era igreja católica, era uma igreja neopentecostal, e as mulheres falaram para ela que sabiam tudo sobre a Cristina, porque o nome da Jana lá era Cristina. Contaram para ela, porque eles pegaram tanto a Cristina quanto a Thelma Regina, elas desfilaram pelas ruas de Xambioá com as mãos amarradas em farrapos quando elas foram presas. Mostrando, olha aqui, luta contra... São terroristas, aquilo que eles falaram, os camponetes chegam a dizer. Está vendo? A luta armada, são terroristas. E elas tinham grande... A Cristina era uma professora, a Cristina foi uma grande alfabetizadora lá. Ela foi também uma grande liderança do destacamento A, até como foi falado. A guerrilha tinha três destacamentos, o A, o B e o C. O A ficava na região de Marabá, o B ficava na região do Bico de Papagaio, que a Áurea citou, e o C ficava em São Geraldo, que é você atravessar um lado do rio São Geraldo, do outro lado Xambioá. Tanto que no início eles chamavam a guerrilha de Xambioá. Você pegava o barco e ia para o outro lado. E elas contaram que elas foram... A gente já sabia, eles disseram, eles foram ameaçadas, ameaçadas as famílias, as pessoas, se falassem alguma coisa para a gente, achavam. E tão engraçado, porque o seu Edgar era um homem alto, que tinha 1,80m de altura, ele tinha um forte, ele era um cara muito bom, mas claro, como todo mundo da sua idade, se ele viva ou fosse hoje, seria um homem de 90, 100 anos. Então ele tinha um ar autoritário, e diziam assim, está passando o senador da república. Nós até escutamos isso um dia na rua, chamaram ele de senador da república. As pessoas tinham um pouco de medo do seu Edgar pela aparência dele. era muito interessante isso. E a pergunta que o Jorge me faz, primeiro, Jorge, eu queria te dizer que eu já fui representando o grupo Tortura Nunca Mais em dois congressos da Fedefone, já fui duas vezes, já fui três vezes a Colômbia, e fiz grandes amigas, fiz grandes amigas colombianas lá das FADES, que é a Associação dos Familiares de Mortos e de Detenidos da Colômbia. O grupo Tortura Nunca Mais, já não lembro mais o ano, deu a medalha Chico Mendes para as FADES, deu a companheira Esperança, uma jovem que perdeu seu marido durante a guerrilha. Eu tenho um grande carinho pela Colômbia, e eu vi pelo seu sotaque que você era colombiana. Você perguntou se os que foram expulsos na época da FNFI, a maioria, muitos, a maioria, não sei o que tem que contar aqui, nós éramos 19, mas alguns desses 19 participaram da Guerreira Urbana, da Guerreira Urbana. Outros tiveram a sua trincheira de luta na universidade, vários se tornaram professores universitários e trabalharam para, como a gente fala, para que a gente não esquecesse esse momento, para que essa memória não fique apagada da cabeça do povo brasileiro. Aí você perguntou também o que fazer dessa memória, o que nós do Grupo Tortura Nunca Mais fazemos, um trabalho de formiguinha, agora não temos feito por causa da pandemia, nunca mais, nós somos convidados por inúmeras universidades, escolas, tudo que você possa imaginar, sindicatos, a gente viaja pelo Brasil inteiro, tanto que eu já citei lá que eu fui até para Imperatriz, depois de Imperatriz, dois anos depois eu fui para Ceilândia, tudo no Maranhão, também Zona da Guerrida, também no Maranhão e nessa região do Tocantins, tinham grupos, tinham grupos que eles nunca descobriram, tinham grupos de militantes do PCdoB que iam também, se, se, como é, estou ficando velha, estou esquecendo a palavra, eles iam se integrar à guerrilha, ia ser por todo o Nordeste do Brasil, então tinha muita gente, tinha um núcleo muito forte no Maranhão sobre a guerrilha do Araguaia. Só para contar um fato, quando eu fui lá para Imperatriz, eu fui com meu companheiro que foi da luta armada, que era a luta armada mais da cidade, eu nunca fui, olha, eu já fui, eu sou muito bem recebida onde eu fui, mas nesse dia foi uma coisa assim diferente. Outro assim, a gente parecia popstar, como a gente foi recebido muito bem no lugarejo lá de perdidos, nós Imperatriz, pelos estudantes, pela comunidade acadêmica toda, porque Imperatriz é um centro acadêmico como é Campinas, lá do Nordeste. Eu nunca falei para tanta gente que na minha vida tinha mais de duas mil pessoas, quer dizer, sabe? Nesses lugares a guerrilha está muito forte, há 50 anos, 50 anos depois, 40 e tantos anos depois agora, do final da guerrilha do Araguaia, as pessoas, é muito forte nessa região do Maranhão, de Tocantins, do Pará, a questão da guerrilha do Araguaia, e a lembrança que eles têm dos guerrineiros, eles deixaram a sua marca lá, deixaram a sua sementinha para a luta, a luta é muito duro, e você também faz essa pergunta de é difícil viver, você ser familiar de um desaparecido político é a coisa mais dura que existe? Claro, a gente não mede o sofrimento das pessoas, não existe uma fita métrica para medir, mas a morte faz parte da vida, se você não passa pelo ritual da morte, se você não passa pelo ritual do velório da pessoa morta, se você não passa pelo ritual do enterro, para você aquela pessoa nunca morreu, as mães achavam sempre que eles iam aparecer, você sempre tem uma esperança, a gente que faz essa, a gente fica, a gente já sabe que não vai aparecer, mas a gente não viu, é uma coisa estranha, contar para você que tinha a mãe do Ciro Flávio, e o que ela fazia? Ela botava todo dia o prato dele, achando que ele ia aparecer um dia, arrumava a mesa do almoço, do jantar, o prato dele estava lá, quando ela via que ele não ia chegar durante o dia, naquele cotidiano dela, ela passou a colocar o prato nas datas, nas datas, vamos dizer, religiosas, no Natal, no Ano Novo, nas datas que emocionavam ela, do aniversário dela, do aniversário do marido, esperando o seu filho, muitas não acreditavam, teve um menino italiano, que é o Joca, o líder, o Giancarlo, que eu conheci, que era filho de um operário italiano, que veio morar no Brasil, ele também era operário, a mãe dele veio da Itália, e o cunhado dele já ia lá no grupo, muitas vezes, aí o cunhado chegou, pediu para eu descer, e eu desci, e eles não acreditavam que o Giancarlo, que o Líbero tinha morrido, aí eu fiz uma coisa, assim, até horrorosa psicologicamente, talvez os psicólogos até vão vir e tal, a irmã, que não era, era uma mulher da minha idade, né, porque a mãe era muito velhinha, ela já morreu, eu falei, você sobe lá, vamos lá em cima, que você vai ver, quando ela entrou, porque no grupo, nós temos dois painéis, o retrato, a foto de todos os mortos e desaparecidos do Brasil, aí quando ela olhou aquelas fotos, que ela viu o retrato do irmão, naquele momento, aí ela se conscientizou que o irmão havia morrido, é um desaparecido, a gente não pode, assim, nem falar a palavra morrida, porque a corte não considera, aí uma coisa que eu deixei de falar na minha fala, é que, as, os dois, as três pessoas, os dois guerrilheiros, que foram identificados, foi um trabalho dos familiares, foi um trabalho das famílias, foi um trabalho do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, e da Comissão de Mortos e Desaparecidos de São Paulo, a Maria Lúcia Petit, que eu, como eu falei para você, em 1980, nós fomos à região da guerrilha, depois nós voltamos lá em 1991, porque em 1980, no dia 2 de novembro, nós estávamos no cemitério de Xambuá, e tinha uma mulher junto, assim, de um, não tem, naquele, agora já tem túmulo lá, mas naquele tempo, a Aula até pode falar isso, não tinha nem túmulo, assim, num lugar, assim, não sei, num lugar lá que tinha um monte, aí ela estava chorando, ela, o irmão dela tinha acabado de morrer, gente, ela falou assim, aqui está enterrado meu irmão, que foi enterrado há não sei quantos dias, está enterrado o meu pai, está enterrado o doutor Juca. E aí, quem faz, o doutor Paulo Fonteres, que foi o representante da OAB Nacional junto à caravana, não estava mais, que ele teve que sair para Belém, que ele tinha lá uma reunião, e quem fez esse relatório fui eu, porque o relatório, para o relatório da OAB, foi publicado. A irmã dele, do João Carlos, leu esse relatório, e ela sozinha, demorou nove anos, nove anos, que ela pudesse ir lá, naquele local. E nós fomos, nove anos depois, em 1900, não, nove anos não, onze anos, em 1991, fomos com o apoio da Arquidiocese de São Paulo, D. Evaristo Arnes, e com o apoio da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese, a nossa grande companheira e amiga, Margarida Genevois. E aí fomos lá, abrimos, levando o perito da Unicamp, o perito da Unicamp, junto, o Badam Palhares, com o assessor lá, e conseguimos, com o juiz, a primeira autorização, fomos na casa dessa mulher, que deu esse depoimento, até que está enterrado, fulano, deutrano, cicrano. Chegamos lá, ela já não morava mais em Xambioá, ela já morava em Belém, mas o filho dela, que na época que nós fomos mulheres, era um adolescente, ele já era um homem, e ele deu autorização, ele já tinha 23 anos, ou 24 anos, e ele deu autorização que nós abríssemos aquela pova. Aí tiramos, aí foi tirado um esqueleto, com uma camisa vermelha, um marinho de tergal, que ele tem uma camisa que não amassava, e aí ele reconheceu, ele disse, eu tinha 13 anos, e meu tio foi enterrado com essa camisa. Tiraram outro corpo, que era do avô dele. Tiraram outro corpo de um velho, que a gente acha que é o Chaves, que era o homem mais velho da guerrilha. Os mais velhos eram meu pai e ele, ele era mais velho que meu pai, mas quando meu pai morreu, eles já não enterravam mais os guerrilheiros, quando morriam. Eles cortavam as cabeças, cortavam as mãos, mandavam para Brasília, e segundo ele, jogavam os corpos no rio Araguaia, ou enterravam de qualquer maneira, enterraram, já desenterraram. É uma história, porque aqui não vai dar tempo de contar tudo. E de um homem jovem, que a gente achou que era o João Carlos. E aí chegou um cara lá e falou assim, abre aquele túmulo ali. Aí nós abrimos, aí saiu um esqueleto enrolado no paraquedas, estava na cara que o exército enterrou. Era uma mulher, que era uma mulher da minha altura, baixa, uma mulher de 1,50m, 1,55m, com um tiro na nuca, e que cinco anos depois, em 1996, ela foi reconhecida como Maria Lúcia Petit, e foi de ser enterrada. E o corpo do homem jovem, que nós achávamos que era do doutor Juca, mas em cima de não sei quantas identificações que foram feitas em vários laboratórios do Brasil e do exterior, chegou-se à conclusão que era o Bergson Faria Burjão, estudante do Ceará, que foi reconhecido em 2009, um ano antes da sentença, meses, não foi nem anos, um ano antes da sentença da Corte, que era o Bergson. Então, e o Estado brasileiro teve o disparate nessa audiência agora, que aconteceu no dia 24 de junho, dizer que o Estado brasileiro encontrou dois guerrilheiros do Araguaia, reconheceu, identificou e foram enterrados. Não foi um trabalho deles, foi um trabalho das famílias. Nós, as famílias, nós é que os grupos de direitos, o grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de São Paulo, é que trabalhamos para que a gente pudesse identificar pelo menos dois guerrilheiros. E o homem velho é o velho Chaves, que nasceu em 1907 e que nunca ninguém achou a família, nem o Estado achou a família, nem o Estado brasileiro conseguiu achar a família, porque só pode enterrar, só pode fazer a identificação se a família fizer. Nós, no grupo, não podemos fazer isso. Queríamos muito dar a frente, mas eles não permitem, tem que ser os familiares. isso que eu queria dizer para vocês. É isso aí, Vitória. É o mesmo Estado, que, como disse no filme, um contingente de militares quase igual à Segunda Guerra Mundial. Maior. Maior até, do que na Segunda Guerra Mundial. é o mesmo Estado que vai lá junto com os familiares, e é o mesmo Estado que entra nas favelas. É. É o mesmo Estado que produz toda a violência em cima de camponeses, de indígenas, de quilombolas. e é o mesmo Estado, e é a mesma política. Porque eu acho que quando a gente comenta, fala que a ditadura é empresarial militar brasileira, é porque ela é empresarial militar em toda a América Latina. não é só aqui também não, não. É um projeto de um sistema capitalista totalmente apoiado pelo Estado. Não só apoiado, incentivado, coordenado, no braço direito de um projeto capitalista, que quer eliminar exatamente todos os que, de alguma forma, sobram para esse capital. O Carlos Contente colocou uma questão aqui no nosso grupo, e aí eu queria falar uma pergunta. O que esses camponeses, o que esses indígenas, o que essa luta, o que esses familiares têm hoje para trazer para a gente em cima das lutas populares que estão acontecendo nesse momento? E eu queria também, depois, e eu acho que a Áurea vai falar agora, né? Só estou fazendo um comentário, mas foi uma questão que eu acho que a Áurea também vai responder, não é, Áurea? É só para complementar rapidamente, é que me chamou muita atenção uma fala de um camponês, que ele diz assim, eles não eram terroristas, eles eram de fala brasileira como nós. O que evidencia bastante que a chegada dos paulistas, né? Pessoas que vêm de outro contexto, urbano, de uma formação universitária, né? Avançada, uma formação política também. Conseguiram se conectar, né? Com o povo que estava vivendo tão distante deles, e de uma maneira muito mais eficaz do que as próprias forças armadas, né? Foram lá como impor o terror, né? Então, assim, o que é que tem a ensinar esses guerrilheiros do Araguaia nos movimentos populares de hoje, né? Nesse sentido de falar a linguagem, né? Falar a linguagem do povo, né? Se vocês puderem comentar. São muitas questões. Tem uma fala trazida pela Vitória, que está no documentário, né? Que eu trago um pouco também, que é... Lá nos... Na comunidade dos perdidos, né? É... Quando eles são recebidos, os familiares são recebidos com... com muita fartura. E num lugar entendido como muito pobre, né? Como muito... como muito miserável. O que é que esse povo tem, né? Que é possível contribuir, né? Aparentemente, se a gente olha a partir de uma... de uma lógica... sei lá... mais capitalista, né? Mais mercadológica, não tem, né? Nada a contribuir. Mas... acho que é interessante essa... o que a Vitória traz como... como memória... que é... compartilhar riquezas, né? E riqueza... é o que se tem. Né? São os frutos da terra. Né? É... O que se tem ali... não... Vitória... não tá tirando da... da boca dos filhos, né? Porque se sabe, se confia... que a terra vai dar mais. Né? É... que... a terra não falta. Né? Acho que essa é uma grande questão... que os povos indígenas hoje... trazem, né? É muito forte... que é... a luta pela terra... a mãe de todas as lutas. Né? Eu acho que... o povo dali conseguiu sobreviver... muito... porque tinha... essa terra... né? É... de algum modo... mesmo sendo... o rei... de seus espaços... as pessoas... se movimentaram... e foram... de outros lugares. Né? Porque o importante era... é sobreviver. Não dava pra teorizar... muito sobre as coisas. Né? Era necessário sobreviver. Né? Era necessário plantar... era necessário pescar... né? Era necessário... caçar... né? E ali se podia contar muito com... com a floresta... por exemplo. Né? Então eu acho que... a questão da terra selvagem... né? A questão da... do que é selvagem que tá sendo muito... é... muito alvejado agora... né? Muita coisa tá... tá em risco... mas... o direito à terra... né? Pra viver... né? Não só pro agronegócio... né? Ou pra... pra retirada de madeiras... e para o garimpo... né? Como que é... esse... esse traste aí... né? O direito à terra... pra viver... pra produzir o que... produzir o que se come... né? Acho que isso é... é uma... essa é uma dimensão muito significativa... pra vida... enquanto... modo de... de sobrevivência mais do que isso... né? Modo de poder... continuar vivendo nesse mundo... né? E os povos indígenas... dizem cada vez mais isso... e hoje em dia... No levante que aconteceu... agora recentemente... No levante pela terra... se a gente não olha pra isso... né? Se a gente não olha pra importância... né? de nós termos... controle entre aspas... Nós não termos... nós termos... ocupação da terra... né? Muito pouco a gente vai poder ter... ao longo da vida... né? Porque... são dimensões... vitais... né? O vírus tá dizendo isso pra nós... né? Sem o ar... né? O ar... é... o ar infectado a gente não vive... né? Então... acho que é isso um pouco... que os povos do Araguaia... né? Que as pessoas que vivem na terra... né? E a indígenas... quilombolas... né? A importância de... não apenas... a construção... né? Teórica... que é importante... que é vital... a... a... a macropolítica... né? Estar ali... lutar com a macropolítica... falar do que aconteceu... né? Tanto a camponeses... a moradores... que costumam falar mais... né? e a militantes... enfim... é o que tá acontecendo... hoje... de... perseguições... em... em níveis... é... em todos os níveis... né? Acho que é muito importante... esse... é... estar na macropolítica... né? tá... tá lutando ali junto... mas também não perder a dimensão da... da micropolítica... do... do plantar... do ter acesso à terra... né? é... acho que... mais... é... não sei... porque a gente não é mais... mais rural... e nem é rural... né? a gente não vive mais hoje em dia... mas... é... talvez mais no interior... né? mais distante dos grandes centros que nos possibilitem... né? é... militâncias possíveis... ou... resistências... existências possíveis... né? talvez... seja um chamado importante... né? nem sempre... as saídas... vêm da... das cidades... dos grandes centros... né? Acho que é um pouco disso... e aí... só pegar um pouco também... do que o... o Jorge falou antes... né? é... sobre... do que sofremos... do que a gente sofre... e aí ele fala do esquecimento... a gente sofre do esquecimento forçado... não é qualquer esquecimento... e esse esquecimento forçado... ele quebra com certas continuidades... com certos processos... e aí a gente também perde um certo controle do que... do que é possível esquecer e não... e aí a gente quando fala de esquecimento... a gente pergunta... quem esquece? né? e aqui não é permitido esquecer... né? parentes de... de militantes... né? que foram mortos... desaparecidos... lá... e também moradores... né? eles não esquecem... e a vida para... né? por um período... ou... pela vida toda... como aconteceu... esse caso que a Vitória traz... mas outros casos também... que essas pessoas são impossibilitadas de continuar a vida... né? então tem o esquecimento forçado que é... acho que é desse que se trata... sabe? enfim... é... Carlos... Jorge... tem... eu queria... eu queria falar para... para a Áurea que... eu acho que é exatamente isso... né? eu concordo... totalmente... as vezes... essas... essas práticas do esquecimento... elas são muito mais... impostas... do que... do que... uma coisa consciente... né? é... por isso que precisa... ser falado... por isso que precisa ser narrado... por isso que precisa ser contado... né? porque... é que vai se contando... vai se falando... vai se narrando... vai se... levando... isso para outros espaços... também... ao tempo que um exercício de... de memória... é uma... um exercício com... das próprias pessoas com si mesmas... eu acho que... é isso... muitas vezes... esse esquecimento é uma coisa mais imposta... aquilo aí de fora... é... e que... que precisa ser compatível... né? é... fazer prática de... de... de contra esquecimento... movimentos de contra esquecimento... é... é... um esquecimento... é... contra um esquecimento forçado... né? contra uma imposição de um esquecimento... né? é... eu acho que... o público tem alguma... eu queria agradecer muito a presença de tantas amigas e tantos amigos aqui... que estão assistindo a gente... Cecília, Tati, Aline, Ana Cláudia, Nicolás, Mirta, Glaucia... assim... tá muito legal ver vocês... o Theo, Maísa... a Paula... enfim... tanta gente bacana que tá aí com a gente... é... informar que o laboratório... o nosso laboratório... de agenciamentos cotidianos e experiências... é... também estão aí atuando... a Aline... a Ana Cláudia... o Jorge... o Carlos Contente... Cecília... né? é... ele reúne então... dois grupos de pesquisa... certificados no CNPq... que é o Subjetividade, Memória e Violência do Estado da UF... liderado por mim... e Experiência por Trabalhadoras e Trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro... da Rural... liderado pelo Rafael Maú... que é também da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais... e a gente tem aí um entrelaçamento profundo... porque tanto eu como o Rafael... enfim... somos do... do Tortura Nunca Mais... e... é... a gente tava falando aí das possibilidades de como a gente pode agir, né? e a criação do LACI foi exatamente uma proposta neste sentido... no sentido da gente... trazer um pouco pra universidade... as questões que estão acontecendo... na vida... nos movimentos sociais... e nas nossas lutas dentro do Grupo Tortura Nunca Mais... né? então... é... é um... nossa proposta é que a gente... rompa esse... esse muro, né? tão pesado que a academia acaba criando... entre o conhecimento e a vida, né? entre o conhecimento e a sociedade... entre o conhecimento e as lutas sociais... a Lini tá aí... então, gente... eu não sei se tem mais alguma pergunta... já temos aí... duas horas e pouco de... de vídeo, né? foi mesmo... uma grande aula de história... um grande aprendizado pra todos nós... acredito que o nosso público principal... que são estudantes da educação básica... e... estudantes da graduação... é... tenham... aprendido muita coisa nessa aula... que a... que a Vitória e que a... Áurea deram pra gente... é... na próxima, então... a nossa próxima atividade... e a gente vai estar fazendo um... uma live por mês... vai ser no dia 19 de agosto... às 18h... é um filme... né? que é o... 15 filhos... e... os filhos já atingidos pela ditadura... que são... José Ricardo Novaes e Edson Teles... vão bater um papo com a Ana Cláudia Camuri... é... e eu gostaria de convidar todas... todos... todos e todes... né... pra participarem também... uma vez por mês... a gente vai... tá fazendo essa mostra... e... se vocês puderem... também divulgar pra gente... essa... essas atividades... tá aí o site do laboratório... onde tem todas as atividades... desse... desse projeto... é um projeto de extensão... é... e a gente vai... fazer essa atividade até janeiro... então... todo mês até janeiro... eu gostaria de agradecer imensamente... a participação de todo mundo... o carinho... todo... todo mundo com a gente aqui... né... pedir desculpa pelo... pelos... problemas que a gente teve no percurso... é... porque estamos todos nós aprendendo aqui dentro... né... é... a gente tem uma forma muito... é... legal de trabalhar... que eu acho que é muito interessante... que é muito... diálogo... tudo escrito a várias mãos... né... não tem ninguém aqui... que é... dono de nada... nem dono do conhecimento... nenhum... né... e... e... essa troca é sempre muito legal... e eu queria agradecer muito... a todo mundo... em particular... agradecer a Vitória... e a Áurea... Vitória... eu tenho assim... uma admiração profunda... pela luta... dela como familiar... e a Áurea... eu tenho uma admiração profunda... como pessoa... como amiga... então... eu tô muito... me sinto muito acolhida... com a presença delas duas aqui... muito obrigada... e... agradecer também ao Jorge... Carlos... enfim... Vitória... Carlos... alguém quer se despedir... eu já me despedi... eu já falei tanto... muito... mais uma vez... muito obrigada... acho importantíssimas... essas iniciativas... é muito importante... que você... que já tá... participe... desse... desse... magnífico trabalho... muito importante... pela memória... da história... do povo brasileiro... né... porque a guerrilha do Araguaia... no meu entender... foi o movimento mais importante... a Áurea falou... e eu sempre... reforço isso... é uma luta tão importante... como a luta de libertação do povo... à época do Brasil colônia... e já a época do Brasil... república... né... como canudos... como a luta da cabanagem... da praeira... de todas essas lutas... do povo brasileiro... para se libertar... dos seus algozes... dos seus opressores... da oligarquia... que sempre dominou nesse país... então... é... e nesse momento... tão difícil da vida brasileira... tão difícil... a gente tem a coragem... né... de fazer... onde os professores universitários... estão sendo... é... processados... pela lei de segurança nacional... né... um lixo da ditadura... né... uma lei que é de 1983... que eles estão empregando... é... em cima das pessoas... que lutam... que tem uma outra visão... então... parabenizar vocês... é muito importante esse trabalho... principalmente... é... focando... os alunos... da graduação... os alunos... da pós-graduação... também... importantíssimo... e mais importante de tudo... são os alunos do ensino básico... eles precisam conhecer a história do Brasil... porque isso não está em nenhum livro da história do Brasil... quando passa... é um passando... muito rapidamente... então... é isso... muito obrigada... um beijo para a Áurea... uma pessoa que eu admirei... sempre admirei... é... pela sua força de vontade... pela sua perseverança... parabéns pelo seu grande crescimento intelectual... pela sua fala... a gente vê como a Áurea cresceu... né... e é importante... a fala dela... é muito importante... ao Carlos... ao Jorge... a você, Joana... o meu carinho... e eu muito obrigada... até uma próxima... Muito grata, Vitória... o carinho... e a admiração... são recíprocos... são recíprocos... é... agradeço... muito o convite... né... para estar aqui... nessa atividade... que é... tão importante... e necessária... né... gostaria de novo... de... de indicar o filme... inteiro... completo... assistam... tá no YouTube... bem... acho que vale muito a pena... é... é... e... e se interessem... né... continue se interessando pela gente... né... não como... é... não a gente... dizendo... né... dando informações... né... sobre... sobre... os militantes... que estiveram lá... é uma história significativa... é uma presença significativa... né... mas... mais não... não tem mais... é... e é importante também... né... pensar na gente... enquanto sobrevivente... né... enquanto pessoas que... sofrem efeitos... né... muito duros... né... da... da repressão à guerrilha... né... eu acho que... essa... esse silenciamento forçado... né... e que... contribui... para que continue... né... tendo repressões... a nossa gente... é... ela acontece também... quando a gente não... não visibiliza certas pessoas... né... se interessa e... não fala a respeito... né... não comunica a respeito... né... então acho que... faz parte... acho que é um trabalho nosso também... né... se interessar por versões... né... temos várias versões... né... de nossas histórias... muito grata... muito grata... por estar aqui... muito grata... pelas pessoas queridas... que estão... que... acompanharam... estão até agora... muito grata... foi muito significativo... para mim também... poder dizer... é muito difícil... né... mas é importante... a gente vai curando... né... essas feridas... cada vez... também que a gente vai... é... expressando... né... dando... a gente não vai ficando sozinha... né... nessas... é... nesse contar... né... porque tem gente para ouvir... que a gente vai contando... a gente vai curando... disso também... né... muito grata... é... queria agradecer a todos... eu acho que... é... e agradecer... sobretudo... a Vitória... e a Aura... Joana... por... trazer essa possibilidade do laço... Jorge... presença... e pedir desculpas pelo... todo o contratempo técnico... né... a gente está... tentando se aperfeiçoar... é... começamos a fazer... lives... e a gente tem... como perspectiva... fazer muito mais... é... já foi feito o convite aí... para a próxima... para a próxima... o Cine Debate... a gente vai aperfeiçoar... essa... essa questão... é... todo mundo é voluntário... aqui... é... a gente está dando o melhor de si... e... enfim... quem deu o show... foi a Aura e a Vitória... né... então... todas nós... todas nós... vocês arrebentaram... a equipe... toda... então gente... a gente fica por aqui... tá... recomendo baixarem... a dissertação... da Aura... que é um... documento muito lindo... orientado pela Cecília Coimbra... que está aqui presente... nos comentários... e... também... que venham... e divulguem... nosso trabalho... né... para escolas... movimentos sociais... que é isso que a gente quer... a gente quer chegar... quer chegar... além da barreira do muro... da universidade... então a gente fica por aqui... e aguarda vocês... no próximo... na próxima apresentação... no Cine Debate... Jorge... quer falar? Agradecer... mais uma vez... Vitória... Áudia... foram muito... inspiradoras... muito importantes... as... as falas de vocês... é... e convidaram o pessoal... para... para que... continuem assistindo... compartilhando... o trabalho que... que a gente está... propondo aqui... é um espaço... é... aberto... a... a... discutir... a pensar... e... sobretudo... a... compartilhar... compartilhar... a história... a pensar um pouco... esse... esse... o Brasil... essas lutas que se tem... e... lutar contra o esquecimento mesmo... então... mais uma vez... agradecer... e... também... pedir desculpas... para todos aí... pelas... dificuldades técnicas... que... que tivemos... mas... prometemos... vamos melhorar... Então... gente... muito obrigado... dar os beijos aqui... coletivos... e a gente... vai terminar...